Bom dia a todos, meu nome é Eiline Engstrom e estamos aqui nessa aula aberta do mestrado profissional em atenção primária da ENSP com um convidado, o professor José Ricardo Aires, que vai nos dialogar com a gente com o tema de vulnerabilidade, o cuidado nas práticas de saúde. O professor Ricardo é do Departamento de Medicina Preventiva, Departamento de Preventiva, Saúde, Medicina Preventiva, agora já fiquei na dúvida, da Faculdade de Medicina da USP. Esses termos da Medicina Preventiva já vem antigo, né? Será que atualizaram? Não, nós estávamos em processo de discussão, talvez mude para a saúde coletiva, mas por enquanto é Medicina Preventiva. Pois é, aí eu fiquei esse mesmo, mas enfim, um prazer estar com você aqui nessa conversa, acho que esse tema é sempre atual e o professor Aires já discute isso, a gente já lê uma série de artigos e livros, posso dizer quantas décadas, três décadas que estamos nesse diálogo, mas sempre revisitando o tema, atualizando, e acho que ainda temos um longo caminho para conseguir pensar um cuidado que consiga trabalhar essa dimensão da subjetividade, de uma clínica que trabalhe com as complexidades, enfim. Nós temos hoje, nesse momento de pandemia, só se discute um pouco isso, Covid, Covid, acho que esse tema não é específico disso, mas é claro que é um tema que perpassa o momento atual, vem de antes, agora e no futuro, porque acho que nós temos que realmente nos reorganizar e esse momento de crise, até você discutiu isso no seu livro, né? O momento de crise que traz problemas para a vida, para a ciência, mas também oportunidades para a gente superar, melhorar e avançar. Então, temos realmente uma situação de banalização da doença, de negação da ciência, da saúde, que nos traz muitos desafios para reorganizarmos as nossas práticas e acho que também é uma oportunidade de estar aqui refletindo sobre isso. O professor Ayres, então, traz um pouco dessas reflexões teóricas, mas aplicadas a todo um conceito da práxis, do cuidado das práticas das equipes, não só das equipes, dos profissionais, né? Temos muitas pessoas da saúde da família aqui nesse encontro, essa aula, então, é da nossa quarta turma de mestrado profissional, os nossos alunos estão aqui, mas abrimos para outros participantes, inclusive fizemos uma chamada junto com o mestrado profissional da rede da Renastro, da Fiocruz, Norte e Nordeste, que eles também estão com uma aula inaugural hoje à tarde, então, estamos fazendo quase que um pool de reflexões sobre cuidado e a tarde, formação, também tem uma perspectiva da Fiocruz muito implicada nessa reflexão e divulgação da ciência para todos com o fim de superarmos desafios, de fortalecermos a democracia e o direito e o sistema único de saúde. Então, agradecer a todos os presentes, ao professor, temos aqui na sala com a gente duas professoras também do nosso curso, que é a Adriana Cose e Regina Ferro Lago, que vão estar aqui nos ajudando na administração, um pouco no chat, e procurando organizar nossas perguntas. A ideia, então, é que o professor possa estar falando um tempo, alguma apresentação, enquanto isso, o chat já está aberto, a gente pode estar fazendo contas e depois a gente faz o conto, e a Adriana e a Regina nos ajudam. Então, bom dia a todos, palavra com você, Ricardo, muito obrigada de novo. Bom dia a todos, todas e todos, é uma alegria estar aqui, agradecer a Eline, a Adriana, a Regina, o convite. Nós estávamos lembrando, antes de começar, que já não é a primeira vez, acho que é a terceira vez que eu tenho aqui contato com esse espaço de formação, muito importante, fundamental mesmo, diria, para as estratégias da saúde no Brasil hoje. Eu vou, então, fazer uma síntese do que a gente tem desenvolvido ao longo desses... Acho que já tem 30 anos, a gente para para pensar mesmo, já tem três décadas. Tem que passar rápido. Sobre a questão de vulnerabilidade e cuidado, como eu vou poder desenvolver com vocês, são quadros conceituais interligados, e o que a gente pode dizer é que talvez um foca mais no momento, o que a gente pode chamar de momento de diagnóstico de situação, e o outro no momento mais da intervenção, mas que caminham de forma articulada, com o mesmo horizonte ético, técnico e político. Bom, então, a proposta é discutir um pouco de vulnerabilidade e cuidado nas práticas de saúde. Só que eu não estou conseguindo passar os slides. Deixa eu ver o que acontece aqui. Ah, pronto. Então, vamos começar pela discussão de vulnerabilidade, que, inclusive, no processo em que eu fui desenvolvendo essa discussão, foi o primeiro temporalmente também, e a discussão do cuidado, ela vem quase que simultaneamente, um dos primeiros textos que eu escrevi sobre vulnerabilidade, e eu termino apontando para a necessidade de pensar também o momento da intervenção, e não só do modo de compreender situações que demandam a saúde, mas também o modo de fazê-lo. Então, vamos começar aqui pelo quadro da vulnerabilidade. Primeiro, lembrar que a vulnerabilidade tem diversos sentidos, e ela é usada em diversos sentidos. A gente agora, por exemplo, durante essa pandemia da Covid, tem ouvido falar muito de vulnerabilidade, e que fica no meio do caminho entre alguns dos sentidos que eu vou colocar aqui. Bom, há o sentido do senso comum, que todos nós usamos, quer dizer, ser vulnerável está sujeito a algum tipo de vulneração, ou de agressão, ou de dano, alguma coisa assim. Isso já se usava há muito tempo. Se não me engano, nos estudos etimológicos que eu fiz lá para trás, parece que é do século XVII, se não me engano, se começa a usar nesse sentido, que a gente usa hoje no senso comum. Mas também é usado já como conceito em algumas áreas. A ecologia já usa há bastante tempo conceitos, referindo, então, a populações que estão em áreas sujeitas a desastres ecológicos. Seja por razões naturais, por exemplo, vulcões, terremotos, coisas do tipo, ou pela própria ação humana. Como a gente tem visto dramaticamente no nosso país agora, com as queimadas no Norte e Centro-Oeste. Na psicologia também se usa o conceito de vulnerabilidade na perspectiva, então, de uma vulnerabilidade psíquica, quer dizer, uma suscetibilidade a determinadas reações negativas diante dos impasses e dos problemas enfrentados pelas pessoas. Seria mais ou menos o inverso da resiliência. No serviço social também se usa bastante, ou tem uma vulnerabilidade aqui, muito particularmente na perspectiva de uma vulnerabilidade social, há uma série de aspectos, que dizem respeito, basicamente, em termos bem resumidos, a o que a gente poderia chamar de uma densidade de cidadania, quer dizer, o quanto as pessoas estão bem atendidas, cobertas ou não pelo Estado, como cidadãos. Na perspectiva da bioética também é um campo que usa bastante o conceito, e aí, nesse caso, bem mais focado na questão da pesquisa em seres vivos, e aí a vulnerabilidade é fundamentalmente ligada à questão das pessoas que estão submetidas a protocolos de pesquisa terem condições ou não de perceberem qual é o risco que elas estão correndo ao participar daquela pesquisa, quais são os ganhos que elas podem ter, como elas podem se defender de qualquer tipo de encaminhamento que seja desfavorável a elas, inadequado a elas. No direito, também é bastante utilizado e passa a ser mais fortemente utilizado no campo dos direitos humanos, quando se discute a questão dos direitos humanos. E é exatamente dessa discussão dos direitos humanos que, basicamente, ela migra, essa ideia de vulnerabilidade migra para a saúde, especialmente na época da construção das respostas à epidemia de HIV e AIDS. Não foi só aí, quer dizer, a discussão entre a relação entre saúde e direitos humanos, ela não surge somente com a AIDS, mas com a epidemia de HIV e AIDS, ela fica escancarada e o conceito de vulnerabilidade tal como a gente adota hoje começa a ser, então, desenvolvido. E diz respeito, basicamente, à questão de quanto que determinados grupos populacionais estão mais ou menos cobertos pelas suas garantias em termos de direitos humanos. A vida, a educação, a saúde, o bem-estar, todos esses aspectos que as grandes convenções internacionais de direitos humanos, a começar pela carta, de alguma forma preconizam e pactuam entre os países. No caso, então, do campo da saúde, só um parêntese aqui, já se usava, já se usou durante uma época o termo vulnerabilidade na saúde no campo do planejamento. Se vocês, quem aqui já teve a oportunidade de estudar o que hoje se chama de planejamento normativo, que foi uma técnica sem des-OPS, lá dos anos 70, que discutia como planejar a organização das ações de saúde em determinadas regiões, se usava um critério geral, tríplice, para identificar as prioridades para a intervenção, que era magnitude, transcendência e vulnerabilidade. A magnitude era o quanto um problema era expressivo, do ponto de vista populacional ou não, a transcendência era o quanto ele era grave ou não, porque tem problema resfriado comum, tem muita grande magnitude, mas era pouco transcendente, já que se resolvia autonomamente em cerca de uma semana e nem retirava as pessoas do seu convívio e das suas atividades naturais. E a vulnerabilidade, aí, nesse caso, era a vulnerabilidade do problema à nossa intervenção. Então, por exemplo, doenças para as quais havia vacinação, ou seja, uma alta vulnerabilidade à nossa intervenção, elas deveriam ser priorizadas pelos governos, pelos planejadores. Nesse sentido, inclusive, nem se tem usado mais muito o termo vulnerabilidade nesse sentido, e hoje se usa muito mais da vulnerabilidade nossa, de nós, humanos, em relação às doenças. Então, nesse sentido, entrou especialmente pelo campo da AIDS, construção da resposta. O primeiro texto que faz referência mais sistemática a esse conceito foi publicado em 92, nos Estados Unidos, esse livro AIDS in the World, onde se fazia um estudo tentando mapear o mundo em relação à vulnerabilidade, então, a essa doença nova, a AIDS. Mesmo em regiões onde ainda não haviam casos expressivamente detectados, mas se utilizava, então, uma divisão entre aspectos individuais e coletivos, e no caso de coletivos, se avaliava uma série de aspectos que diziam respeito às condições sociais de maneira geral, por exemplo, a equidade de gênero, como é que se comportava a massa salarial de homens e mulheres naquele país, se havia o equilíbrio ou não, se a representação das mulheres nas esferas decisórias, como o Congresso Nacional, era proporcional à distribuição populacional de homens e mulheres, indicadores de saúde mais tradicionais, como mortalidade de crianças, só que lá se usava até cinco anos, então, uma série de indicadores de caráter social. Ao mesmo tempo, também se construíram indicadores para avaliar o aspecto que chamava, na época, do Programa Nacional de AIDS, que, desde a avaliação, se havia uma proposta, havia algum tipo de discurso público em relação àquilo, até o outro limite, onde havia não só um discurso, mas também a organização de ações, a sustentabilidade financeira das ações, mecanismos de avaliação, enfim, programas bem estabelecidos. Com isso, se fez um ranqueamento e se mapeou o mundo, e que foi interessante nesse estudo, esse estudo, inclusive, foi traduzido para o Brasil, pela BELAIA, em 93, não ele inteiro, mas uma parte dele, onde entra essa parte da discussão da vulnerabilidade, e mostrando, por exemplo, que naquela época haviam regiões que se mostravam altamente vulneráveis, embora ainda não tivessem muitos casos. E isso foi no começo da década de 90. Ao final da década de 90, aquela previsão se confirmou, e aí houve uma explosão de casos, estou falando especificamente da situação no Sudeste Asiático. Então, a partir daí, se começa a discussão da vulnerabilidade como um certo quadro conceitual para poder fazer diagnóstico de situação, e nesse primeiro momento foi uma avaliação mais global, feita por essa coalizão global de polícia contra a AIDS, que depois veio originar a UNAIDS, o Programa Mundial de AIDS, o Programa das Nações Unidas. Essa coalizão envolvia não apenas cientistas, profissionais, mas também ativistas, gestores, era um grupo bastante variado. Anos depois, em 96, se publica um segundo livro, AIDS in the World 2, que foi, então, o momento em que mais claramente se desenvolve o diálogo entre vulnerabilidade e direitos humanos, mostrando que aquelas diferentes situações sociais e programáticas que influenciavam as perspectivas dos comportamentos individuais, eram muito relacionadas ao modo como eram respeitados, promovidos e assegurados ou não os direitos humanos. Então, fazer avaliações de vulnerabilidade era quase como se fazia avaliações de direitos humanos, porque, então, englobaria essas dimensões, digamos, mais coletivas e sociais nas análises de situação. No Brasil, essa discussão começa a entrar, então, por aqueles setores que estavam mais envolvidos com a construção de respostas à AIDS, seja na academia, seja nos movimentos sociais. A BIA publica em português, o primeiro livro, o segundo livro, nunca foi publicado em português. E nós, bem à moda da nossa antropofagia, a gente cultural, a gente, de alguma forma, incorporou esse conceito, mas foi transformando em um sentido, inclusive, diverso daquele da sua origem. Para entender um pouco isso, a gente tem que entender o que estava acontecendo no próprio Brasil. Quer dizer, tanto a epidemia de AIDS quanto a discussão da vulnerabilidade, ela chega no Brasil, num momento em que nós estamos em pleno processo de redemocratização. Isso tem uma série de aspectos favoráveis, ao contrário do que a gente vive hoje, quando nós somos apanhados pela pandemia, num momento contrário a esse, onde a gente teve um refluxo importante da discussão dos direitos humanos, até de um certo ataque à retórica dos direitos humanos, e com uma divisão também, uma fragmentação política e uma radicalização da direita muito desfavorável, a questão de respostas em saúde pública e a gente está vendo as consequências dessa pandemia. Acho que tem alguém com o microfone ligado que está dando uma interferência aqui, não sei se vocês estão ouvindo também. Enfim, então vamos lá. Com a reforma sanitária, a construção do sistema único de saúde, a mobilização da sociedade civil organizada, o movimento dos direitos humanos, a saúde coletiva e toda a crítica que fazia a uma aplicação mecanicista e individualizada do conhecimento epidemiológico, toda a influência do pensamento de Paulo Freire na área da educação, o construcionismo no campo da psicologia social, tudo isso foi conformando um cenário onde se deslumbrou no quadro da vulnerabilidade a possibilidade, então, de construção de uma referência teórica, uma referência conceitual, que nos permitisse incorporar de forma mais ativa todo o acúmulo que a gente tinha no campo da saúde coletiva, de discutir os aspectos sociais e sanitários no sentido da organização dos serviços no campo da saúde. Então, esse caráter mais radical que assumiu o quadro da vulnerabilidade aqui no Brasil foi uma marca brasileira e que, de alguma forma, influenciou de volta atores internacionais, inclusive junto à UNAIDS, na América Latina de uma maneira geral, e hoje, então, é um quadro que, para além de ser só um recurso para mapear áreas de respeito aos direitos humanos, passa a ser também um instrumento conceitual para a produção de diagnóstico de situação e de intervenção. Como é que a gente poderia sintetizar o que é a vulnerabilidade? Então, a gente pode dizer que vulnerabilidade é a busca de sínteses conceituais e diretrizes práticas para a transformação de dimensões comportamentais, sociais e políticas institucionais relacionadas a diferentes suscetibilidades de indivíduos e grupos populacionais a um agravo à saúde e às suas consequências indesejáveis, que vão desde o sofrimento até a morte. Essa figura que está aqui é uma figura que foi publicada na primeira edição da AIDS in the World e depois AIDS no Mundo no Brasil, em 1993. Ela procura, então, dar conta daquelas três dimensões das análises de vulnerabilidade, elemento individual, a dimensão social, a dimensão programática, sendo que na primeira edição não se chamava ainda programática, se chamava de programas nacionais de AIDS, porque era o foco específico. Depois a gente já largou essa ideia para o programático de uma maneira geral. Não precisa ser um programa nacional, não precisa ser sequer um programa estatal, mas pensar o conjunto das respostas institucionais a um certo problema. Então, o que eu acho interessante nessa figura, que vocês veem que ela, ao mesmo tempo que mostra que essas dimensões são dimensões, ou seja, elas são ângulos para olhar uma mesma questão, que não está separada, essas três dimensões, elas estão interrelacionadas o tempo todo. Eu não posso mexer num plano sem que os outros estejam, de alguma forma, envolvidos. Ao mesmo tempo que mostra também que essa realidade aqui, ela também pode ser decomposta, digamos assim, em partes, que eu não tenho condição de dar conta desse todo, em que as três dimensões continuam sempre colocadas, mesmo que em uma dimensão mais micro. E que, portanto, tendo essa dimensão macro como plano de fundo, a gente pode também fazer análises mais micro, levando em consideração essas três dimensões. Bom, eu costumo usar também um esquema que ajuda a pensar. É claro que, como todo esquema, ela reduz um pouco a realidade, o dinamismo da realidade, mas do modo como funciona o raciocínio da vulnerabilidade. Então, chamar a atenção, em primeiro lugar, que sempre se fala em vulnerabilidade, no plano que a gente está colocando, entre aqueles diversos sentidos, a vulnerabilidade tal como a gente tem usado hoje no campo da saúde coletiva no Brasil, ela diz respeito sempre a algum agravo à questão de saúde. Não existe vulnerabilidade em geral. Se a gente apela a essa ideia de uma população vulnerável em geral, a gente está recaindo num tipo de essencialismo que nega uma das bases filosóficas e teóricas desse quadro que a gente quer desenvolver no Brasil, que é o fato de que nós somos o tempo todo seres relacionais, que certas condições relacionais nos tornam mais vulneráveis ou menos vulneráveis para certas coisas em certos momentos e que isso tudo é dinâmico. Se a gente lembrar da própria epidemia de HIV AIDS, por exemplo, a gente viu que o grupo dos Estados Unidos mais fortemente atingido no começo da epidemia lá, nos anos 80, foi a comunidade gay, especialmente da área da Bahia de São Francisco, e foi ela a primeira comunidade a desenvolver estratégias de proteção, de prevenção, que teve impacto sobre as taxas de infecção. Então, o grupo que era mais vulnerável num outro momento se tornou um grupo que reduziu vulnerabilidade e desenvolveu técnicas que a gente usa até hoje, como as oficinas de sexo mais seguros. Bom, os agravos ou questões de saúde, eles são predominantemente formulados no campo da saúde por sínteses biomédicas, ou seja, há definição que, então, os saberes utilizados nas práticas hegemônicas em saúde, centralizadas muito pelo saber médico, mas de onde também vem categorias das áreas de enfermagem, de fisioterapia, terapia ocupacional, de psicologia, enfim, todos aqueles saberes que atuam no campo da saúde e que acabam muito girando em torno de uma leitura biomédica dos processos de saúde e doença. quase sempre a gente parte de uma, tem a percepção de um problema de saúde muito orientado por esse tipo de leitura, embora a gente esteja num processo em que está se enriquecendo mais essa leitura. Então, a gente hoje identifica como questões de saúde ou agravos problemas que não são estritamente de definição biomédica, como, por exemplo, a violência, embora quase sempre quando se faz planejamento em saúde se transforma a leitura da violência em problemas a que os serviços vão responder muito na chave de leitura da biomedicina. Mas, a partir dessa grava ou questão, a gente tem um movimento de produção de conhecimento que não é recente, que já tem mais de um século e que é a identificação de ações ou situações que expõem as pessoas àquele dado problema. O que nos permite expandir não só a possibilidade de leitura etiológica da causa do problema, mas também no planejamento das ações de saúde. E aqui a contribuição mais expressiva é da epidemiologia e das análises de risco, onde a gente vai fazer as associações entre os desfechos que, no caso, nos interessam, que se agrava a questão e as variáveis de exposição que a gente está procurando estudar. ocorre que muitas vezes se para por aí e se tem a ideia de que se tem todas as condições para então intervir a partir desse tipo de construção. Só que a gente sabe por experiência inclusive prática que o nível em que se faz essas análises epidemiológicas, por mais que se criem modelos sofisticados de análises estatificadas e hierarquizadas, você tem sempre um grau de abstração bastante grande necessário para fazer os estudos epidemiológicos, para fazer os estudos probabilísticos. Então, isso produz um gap muito grande entre o que a epidemiologia produz como conhecimento do braço coletivo populacional dos agravos da saúde e as possibilidades concretas de intervenção. É aí que entra a preocupação de ter um quadro conceitual que articule esse tipo de saber ao conhecimento dos aspectos sociais que nos vão dar um quadro compreensível daquele problema. Como é que a gente pode ter clareza do sentido concreto daquelas associações que a epidemiologia estabelece e também das implicações práticas sobre o que acontece com as pessoas e o que pode ser feito naquela situação. E aí entra a contribuição muito expressiva, muito importante das ciências sociais e humanas. porque elas vão nos trazer categorias de leitura que nos aproximam mais dessa experiência vivida do sentido prático daquilo que a gente está estudando do ponto de vista mais abstrato. Claro que também com algum grau de generalidade, mas que nos aproxima a pergunta pelo sentido daqueles achados. então categorias bastante abrangentes transculturalmente como gênero, raça, classe social, religião, relações de gerações, tudo isso é bastante relevante e nos ajuda a entender aqueles achados. Mas também incorporar a ideia dos saberes práticos, ou seja, aquilo tudo que as pessoas que estão vivendo o problema tenham a dizer sobre alguma coisa que não é a ciência que fala, mas que elas que têm conhecimento acerca do seu cotidiano. Então nos estudos de vulnerabilidade é muito importante ter sempre a voz das pessoas envolvidas, sejam ativistas, sejam pessoas que participam de pesquisas, mas que tragam para a gente efetivamente um momento de compreensão do que está acontecendo, de busca do sentido daquilo a partir das suas vivências cotidianas. E finalmente o elemento das ações políticas e organização de diretrizes, organização de serviços, recursos, ações, que caracterizam o que eu chamo aqui de síntese médico-sanitária, na falta de um termo melhor. Que então vão incluir nessa discussão essa perspectiva de que, afinal de contas, nós não estamos fazendo de acordo de situação para depois ir lá para os serviços e política para ver o que fazer. Não. Já há sempre colocado algum tipo de política, algum tipo de organização de serviços que estão influenciando, que estão favorecendo ou desfavorecendo a resposta a um certo problema. Então faz parte do diagnóstico da situação. Não pode ser considerado um momento separado. A gente viu isso muito claramente na pandemia da COVID. Ter ou não ter disponibilidade de serviços de alta complexidade como UTIs foi uma coisa importante para determinar a letalidade da COVID em certas populações. Ter ou não ter uma boa atenção primária estruturada foi decisivo para a prevenção primária dos casos. Então, tudo isso faz parte do diagnóstico de vulnerabilidade. Embora a gente nem sempre comece nessa mesma ordem, vai seguindo essa lógica certinha aqui, as nossas informações de vivência e preocupações não têm essa ordem tão arrumadinha. Isso aqui é um esquema lógico, conceitual para a gente entender o associado da vulnerabilidade. E chamar atenção finalmente para essa ideia de que se aqui, nesses dois primeiros momentos aqui, a gente tem como parâmetros de o que é bom e o que não é bom, o que é desejável e o que é indesejável, a perspectiva que a gente pode chamar da normalidade morfo-funcional, tradicionalmente agida pelas sínteses biomédicas, nesse outro campo a gente não dispõe de ser a mesma coisa. A gente não tem como classificar uma sociedade saudável, uma política, um programa de saudável ou não em relação a algum tipo de critério biomédico. E é aqui, fundamentalmente, que os direitos humanos são fundamentais. Porque eles nos indicam a partir de certos consensos já estabelecidos sobre o que seja necessário para a vida humana e direitos inalienáveis do ser humano se determinadas situações caminham para promover e proteger essas condições ou não. Então, isso nos ajuda a ter uma compreensão do problema para além só da normalidade morfo-funcional, o que nos faz voltar para a ação com um arsenal de ação menos abstrato e menos recortado só no biomédico. espero que tenha ficado mais ou menos claro isso. Então, nesse sentido, o quadro da vulnerabilidade tenta superar a fatoração dos determinantes sociais em totalidades compreensivas, em totalidades de sentido onde esses aspectos individuais, sociais e programáticos não se desarticulem. Então, é pensar o individual sempre como intersubjetividade, os indivíduos já estão sempre em relação e a sua identidade é construída sempre nessas suas relações, seja da sua estabilidade mais restrita, seja daquela mais ampla. O social também entendido como contexto de interação, construído efetivamente por pessoas de carne e osso que estão o tempo todo reconstruindo com as suas identidades, com a sua ação subjetiva o que acontece no plano mais macro da política e o programático sempre como as formas cristalizaram as instituições desses tipos de interação. Então, essa é a ideia fundamental do quadro e que vai fazer com que as intervenções se dêem sobre essas relações sociais. Então, mesmo incorporando conceitos sociológicos e das ciências humanas clássicos, tentar sempre relei-las da perspectiva do seu aspecto relacional e do seu significado dessas relações em relação às questões de saúde. Então, não é tanto a questão de ser mulher, ser negra, ser adolescente ou ser pobre, mas as relações que estão na base disso, relações de gênero, relações raciais, relações geracionais, relações socioeconômicas. Então, nesse sentido, é fundamental e acho que o conceito se desenvolveu tanto entre nós, porque nós estávamos na fase de construção do SUS, e a gente tem que estar atento que os ataques que o SUS vem sofrendo já há algum tempo e que a gente espera que a experiência dessa pandemia possa frear um pouco isso e reverter um pouco isso. Também, um quadro conceitual como da vulnerabilidade, com esse tipo de proposição, fica sobre a ameaça também, fica com menos espaço, o que é uma perda para todos nós da saúde coletiva. Então, só reduzindo aqui, quer dizer, sintetizando aqui, quer dizer, sempre no plano, na perspectiva de compreender situações de vulnerabilidade a um certo problema, pensar a pessoa em interação. Mesmo quando eu estou fazendo uma atividade que eu estou com o indivíduo, uma relação interpessoal, por exemplo, num encontro de aconselhamento e testagem para HIV, ou de orientação a alguém sobre a prevenção da COVID-19. Lembrar que essa pessoa está sempre em interação, então eu tenho que considerar a sua cotidianidade, as suas relações afetivas, familiares, as suas redes sociais. A partir daí, pensar então também em planos mais amplos, como os contextos de interação, as condições gerais, trabalho, educação, moradia, lazer, que vão dar maior ou menor chance das pessoas se protegerem, se defenderem, e dentro disso, como é que estão os aspectos programáticos. Por exemplo, no nosso caso brasileiro, ter o SUS fez uma enorme diferença, apesar de todos os problemas que nós tivemos, a situação poderia ter sido mais parecida com o que aconteceu em outros países da América Latina, como Peru, Equador, Colômbia, pela falta de acesso a serviços, o que seria da nossa população se não fosse o SUS na resposta da epidemia, a nossa letalidade teria sido muito maior, mesmo a gente tendo um cenário da epidemia nada animador, com 150 mil mortes, mas que certamente poderia ter sido pior se a gente não tivesse o SUS. E se a gente tivesse um SUS mais bem financiado, com uma política mais organizada, mais centrada nos direitos humanos, certamente a gente também teria tido uma resposta melhor. Nesse quadrinho, eu não vou estourar todo ele, porque a gente tem um tempo mais limitado, mas a gente pode voltar depois a ele nas discussões, desculpa, mas é mostrando que há diferenças que eu tenho que considerar quando eu penso a perspectiva da prevenção e das ações de saúde coletiva com o horizonte da vulnerabilidade ou não. É claro que esses dois polos, a abordagem tradicional e a abordagem da vulnerabilidade, eles não são excludentes, eles dialogam entre si de alguma forma, mas é sempre a ideia de que eu posso enriquecer a coluna aqui da esquerda com essa abordagem da segunda coluna, da coluna da direita que é aqui da vulnerabilidade. Pensar, então, a questão de indivíduos não como indivíduos fragmentados, mas como populações suscetíveis, como indivíduo em relação nessas populações. A ideia de alertar e orientar transformar, a ideia de produzir, favorecer capacidade de resposta. Eu não queria modelar o que vai acontecer com o outro, mas construir junto com o outro o que pode ser uma resposta. Eu não transmitir uma informação unilateralmente, informação científica, mas fazer com que essa informação científica dialoga com a informação prática que vem do cotidiano das pessoas para poder construir, então, as melhores respostas. A ação não ser só da saúde, mas ser uma ação articulada com vários setores, em que os técnicos possam dar o protagonismo da ação às próprias pessoas, aos pares, sendo quase como se fossem consultores dessas pessoas, substituir a ideia da adesão, simplesmente, com obediência a uma certa norma, a uma autonomia no se comportar diante das possibilidades de resposta que surgem, e, por fim, ver que nós não queremos que os outros se adaptem, os outros de populações, se adaptem ao que nós, técnicos, formuladores de políticas, formuladores de conhecimento, conhecemos, mas sim que nós possamos refletir juntos e com os diferentes tipos de conhecimento, construir, então, redução de vulnerabilidades. No campo da produção do conhecimento, acho que também nós temos que considerar que há polaridades, então, no campo da saúde, eu tenho, e eu estou falando aqui mais particularmente no campo da saúde coletiva, eu tenho um polo mais formal ou matematizado, analítico, que é dominado basicamente pelas análises de risco, embora não só, e a gente está vendo agora, por exemplo, na experiência da pandemia, como tem sido importante a questão da modelagem, que não é uma análise exatamente de risco, mas é uma análise formal matemática, usando componentes das análises de risco, e tem o outro lado polohermenêutico ou compreensível interpretativo, aquele que vai buscar o sentido e não tanto as relações do ponto de vista das regularidades entre os fenômenos de saúde. Então, todo conhecimento em saúde que vá, de alguma forma, procurar fazer um diagnóstico de situação de saúde, considerando os aspectos, os determinantes sociais, eles vão oscilar entre esses dois polos, e acho importante a gente não dissociar, eles são polos, eles são polaridades e ao longo das quais uma série enorme, desculpe, uma série enorme de diferentes desenhos de estudo pode se estabelecer, desde aqueles mais qualitativos e de caráter mais interpretativo, mas, de alguma forma, sempre ter algum tipo de componente quantitativo para a formulação das interpretações, como aquelas análises mais quantitativas, mas que também terão, na base das variáveis analisadas, algum tipo de interpretação que deve estar o máximo possível claro para as pessoas. Então, a contribuição que se pretende é nessa via, não é produzir só um tipo de estudo, mas é reconstruir os diversos tipos de estudo, trazendo mais fortemente esse caráter reflexivo e integrador do quadro da vulnerabilidade. Só para finalizar, porque eu já consumi quase 40 minutos só na vulnerabilidade, eu quero falar também um pouquinho de cuidado, né? Lembrar que, então, então vamos em frente. Bom, e também me interrompa se for necessário, tá? Que a gente não precisa ficar falando sozinho, não. Se vocês acharem que é interessante dar uma paradinha para esclarecer algum ponto, por favor, me interrompa, tá? Eu sei que a gente vai ter um período de debate fácil no final, mas se for necessário a gente pode parar. Bom, lembrando, então, que quando a vulnerabilidade promove esse diálogo mais intenso entre saúde e direitos humanos, né? A gente vai ter impulsos reconstrutivos, né? Desde a perspectiva das estratégias de prevenção, né? Buscando torná-las tecnicamente mais efetivas por serem mais enraizadas do cotidiano das pessoas e no sentido prático da vida delas, né? De forma culturalmente sensível e eticamente adequada, né? Mas também fazendo com que o cuidado prestado também incorpore essas dimensões e, portanto, se transforme num cuidado integral, né? Mesmo quando eu estou tratando de um problema específico, né? Que eu tenha essa dimensão da integralidade como forma de atuação, né? E a ideia de humanização, ou seja, de trazer aquilo para perto dos sujeitos, né? Fazendo com que os sujeitos sejam vistos como sujeitos, não só como objetos da nossa intervenção, né? E o que vai também refletir no plano da reabilitação, da readaptação e da reintegração, né? Ou, se a gente usar o velho esquema, né? Dos níveis de prevenção, né? O nível e Clark foi tão fundante do nosso campo, apesar de todas as críticas que fizemos, de reconstruções que fizemos no Brasil também nesse quadro, né? A prevenção primária, secundária e terciária estão colocadas como possíveis objetos de reconstrução a partir do quadro da vulnerabilidade, né? Mas eu queria olhar com bastante atenção esse segundo plano aqui, cadê a minha setinha? Sumiu aqui da minha vista, tá aqui. Do cuidado, né? Do momento de produção da atenção direta às pessoas, né? Isso é especialmente importante quando a gente está pensando em medicina de família e comunidade, não é? Porque é, digamos, o momento em que a gente pode, de alguma forma, fazer com que esse quadro da vulnerabilidade nos ajude a atingir, não é? Os objetivos tão fundamentais, né? Da atenção básica que a medicina de família e comunidade vai desenvolver, não é? Não só através do médico de família e comunidade, não é? Mas também dos outros atores, né? tanto de outras especialidades quanto de outros profissionais de saúde que vão atuar na atenção primária, na estratégia de saúde da família, né? Como estratégia aí central da nossa atenção primária no SUS, né? Então vamos discutir um pouquinho do cuidado, né? Essa, já em outras, em outras, em outros fóruns que eu participei, em outros grupos de discussão que eu participei, muitos me chamaram a atenção para o fato de que há abordagens parecidas, não é? Com a questão que a gente conceitua como cuidado no Brasil, não é? E que são muito caras, por exemplo, a saúde da família, não é? E com destaque aqui a chamada medicina centrada no paciente, não é? Ou como tem se feito mais atualmente ampliando essa ideia de saúde centrada no paciente, não é? Não só existe a medicina, mas de todas as práticas de saúde, não é? De fato, há muita familiaridade, não é? Entre as duas abordagens, não é? E essa familiaridade está relacionada muito fundamentalmente a essa ideia de ver o outro como sujeito, não é? O outro das ações de saúde, não é? Então, essa integração dos sujeitos na prática é o que tem de mais próximo, é o que tem de comum aí, não é? Embora haja algumas especificidades, não é? que vem até das diferenças históricas, culturais, Da conformação do campo da saúde nos diferentes países, não é? No caso da América Latina e do Brasil, não é? O movimento da saúde coletiva, ele trouxe, não é? Uma interação muito maior entre os aspectos sociais e coletivos, não é? Com a clínica individual do que em outros países, não é? essas áreas são bastante separadas, são pensadas, inclusive as instituições são bastante separadas, não é? Nós juntamos, por exemplo, vigilância epidemiológica com atenção primária, não é? Isso raramente é feito nos países, não é? São agentes diferentes que fazem essas coisas em muitas outras partes do mundo, não é? Mas no Brasil também a gente tem diferentes aproximações, não é? Que não usaram imediatamente o termo cuidado como conceito, não é? Mas que estão profundamente interligados, não é? Toda discussão da integralidade da atenção, não é? Que se transformou, inclusive, num dos princípios do SUS, não é? Tem muita afinidade. A ideia da clínica campeada, o site tal de Paideia, desenvolvida especialmente pela escola de Campinas, não é? Também tem uma proximidade ética, conceitual e operacional muito grande, não é? E o cuidado, tal como eu vou discutir aqui, não é? Ele se junta a essas perspectivas, não é? Representando uma certa corrente dentro do campo da saúde coletiva, não é? que veio produzindo a partir o que a gente pode chamar de teoria do processo de trabalho em saúde, não é? E que num dado momento começa a olhar uma perspectiva específica do trabalho em saúde, que é exatamente a perspectiva internacional, não é? que vai fazer com que, claro, somado a acréscimos e a reconstruções conceituais mais contemporâneas, mais recentes, foi reconstruindo esse conceito de processo de trabalho em saúde desde as primeiras formulações lá nos anos 70 até a situação atual, não é? E eu costumo, eu costumo me remeter ao cuidado partindo de uma perspectiva bem abstrata, bem ainda distante do campo das práticas de saúde, que é a alegoria do cuidado que é usado por Heidegger no Ser e Tempo, não é? Que é uma obra de caráter filosófico, não é? Que se busca uma nova ontologia, uma ontologia de base, uma pergunta pela existência, pelo sentido da existência de base não metafísica, não é? E que vai se entrar, então, na condição humana, não é? A perspectiva de construir essa interpretação do sentido da existência humana, não é? E é interessante para a gente exatamente nesse sentido, não é? De procurar, se perguntar, afinal de contas, como é que a gente pode pensar o que somos nós, seres humanos, não é? O que caracteriza mais radicalmente a nossa existência e como é que a saúde tem a ver com isso, não é? E a alegoria do cuidado, ela, como uma alegoria, não é? Ela não foi inventada pelo Heidegger, ela vem da antiguidade, foi recopilada por Higino, não é? Como uma história que se passou pela tradição oral durante séculos, não é? Ele recompila isso e Heidegger vai usar no século XX, em 1927, quando ele publica a série Tempo, como uma forma de tentar entender essa condição humana, essa situação humana, não é? E essa alegoria, então, diz que certa vez atravessando um rio, o cuidado, que é esse personagem da alegoria, viu um pedaço de terra argilosa no fundo, ele toma essa terra e dá uma forma, que é a forma humana, não é? Encantado, então, com aquela forma que ele tinha criado, ele pede a Júpiter, que na mitologia é o senhor do espírito, ou seja, das coisas não materiais, até então, aquele ser era construído de matéria, o humus do rio, o barro do fundo do rio, e Júpiter dá o espírito, então, há essa conformação desse ser, que é matéria e espírito, de forma indissociável, não é? Criado pelo cuidado, não é? E aí começa uma disputa, não é? Sobre o nome. A disputa do nome tem de respeito, então, à natureza, O que é essa criatura criada, não é? E Saturno, que na mitologia é o senhor do tempo, não é? Heidegger vai discutir no livro dele como a questão da nossa existência humana é temporalizada, nós vivemos o tempo todo nessa existência tripartite, não é? Entre alguma coisa que é o nosso passado, o nosso presente, o que será o nosso futuro, não é? Então, Saturno, como senhor do tempo, vai exatamente dizer que, bom, o espírito será de Júpiter quando aquele ser desaparecer, não é? A Terra receberá de volta o corpo, não é? Mas enquanto for vivo, ele vai pertencer ao cuidado, não é? O que que tem essa alegoria é riquíssima, não é? Numa série de sentidos, não é? Mas o que me interessa chamar a atenção aqui é para o fato de que o cuidado primeiro é uma ação, não é? É uma ação que se dá no rio, não é? E o rio tem um sentido filosófico muito forte, A ideia do devir, não é? A ideia daquilo que vai acontecendo, não é? Então, é no devir e por uma ação do cuidado que se forma esse ser, não é? E esse ser é matéria e espírito ao mesmo tempo, não é? E o que junta uma coisa a outra, o que dá sentido àquilo, é o cuidar, não é? É o tratar que seja. Então, Heidegger vai discutir daí a ideia do Dasein, o ser aí, não é? Como que caracteriza, então, a existência humana, não é? Como esse processo a gente está sempre, de alguma forma, a partir daquilo que recebemos como matéria e como espírito, plasmando uma certa, uma certa existência que adquire sentido exatamente no ato de dar sentido, não é? Então, enquanto nós estamos dando sentido à nossa vida, à nossa existência, com as nossas condições materiais e não materiais, a gente está se aproximando daquilo que nos caracteriza como seres humanos, não é? Heidegger vai desenvolver também outros aspectos, vai dizer que nós somos sempre ser com, não é? Ou seja, esse dar sentido é sempre interacional, não é? O cuidado interage com o Rio, que interage com o Júpiter, que interage com o Saturno, Então, essa ideia do estar sempre, não como um ato isolado, mas como um ato interativo o tempo todo, né? E aí, a partir dessa metáfora, dessa alegoria, eu conto uma história, e alguns já devem conhecer o texto da Dona Violeta, como acabou sendo conhecido esse artigo, o texto não é mais meu, o texto é da Dona Violeta, porque eu começo o texto contando uma história que aconteceu comigo, na humanidade básica de saúde, e que, para mim, ela simboliza essa questão do cuidado do ponto de vista já mais concretizado no plano da saúde, né? A Dona Violeta era uma paciente que eu atendia numa unidade básica há muito tempo, era uma paciente hipertensa, diabética, e era um paciente muito difícil, né? Ela era sempre muito queixosa, muito agressiva no modo de se colocar, né? E, assim, tudo que eu prescrevia para ela, em termos de mudança de hábito, de alimentação, de assisto físico, as medicações, nada nunca funcionava, né? Mas ela nunca faltava nenhuma consulta, ela sempre vinha, né? E sempre vinha reclamando que não estava adiantando nada aquela consulta, né? Então, toda vez que eu pegava o prontuário lá e ia achar o próximo paciente que eu via, aquela Dona Violeta, eu já ficava, ai meu Deus, paciência, né? Mas teve um dia que eu fui chamar a Dona Violeta já no final de manhã, já quase uma hora da tarde, um dia muito agitado no centro de saúde e um calor danado, todo mundo com fome, eu também, e ela que estava marcada para as 11 horas, eu fui chamar na sala de espera quase uma hora da tarde. Na hora que eu chamei a Dona Violeta, ela se levanta naquela sala de espera lotada e me xinga, assim, abertamente, em público. Ela sempre reclamava muito, mas nunca tinha sido xingada em público. E no que ela faz isso, aquilo me provoca uma reação imediata de quase que querer xingá-la de volta, né? E essa coisa de frações de segundos, eu pensei, mas como é possível que eu esteja querendo xingar, agredir uma pessoa de quem eu sou responsável por cuidar, né? E aí, isso me fez ir para a sala, para o consultório com ela, pensar que alguma coisa muito diversa tinha que ser feita, né? Porque eu estava repetindo um padrão que sempre se repetia e que, naquele caso, tinha até piorado, né? E acontece que, então, eu, no consultório com ela, fechei o prontuário, guardei a caneta, falei, Dona Violeta, hoje eu quero que a senhora fale da senhora. Ela ficou meio estranhando aquilo, né? O que é que deu nesse médico hoje? Como assim? Fale o que a senhora quiser da senhora. E aí, ela falou assim, o que? A minha história? Eu falei, sim, a sua história. Ótimo. E aí, ela começou a contar a história dela, que tinha, obviamente, elementos que eu já conhecia. Então, eu sabia pelo prontuário, né? Que ela era uma migrante europeia, que tinha vindo há muitos anos para o Brasil, mas ela, e era viúva, né? Mas ela começa a me contar a história dela, né? E ela, então, conta que ela veio com muita dificuldade para o Brasil, passou muita dificuldade no começo da vida dela, conheceu o marido dela aqui no Brasil também, também migrantes, mas se conheceram no Brasil, com muita dificuldade, foram trabalhando, juntaram dinheiro, e tinham um grande sonho de construir a casa própria deles aqui e tal. E aí, conseguiram, com esforço, comprar um terreno, aos pouquinhos, e construindo. E quando a casa estava pronta, então, finalmente, o marido de Dona Violeta falece, né? E ela se sente absolutamente sem chão, como que traída pelo destino, porque, afinal de contas, qual foi o sentido daquilo tudo, se na hora que eles iam usufruir daquilo, o marido dela falece. O que aconteceu ali, foi, então, que eu realmente conheci mais de perto o sujeito da Dona Violeta. Até então, o que eu vinha fazendo era trabalhando com uma hipertensa diabética, né? Que tinham certos mecanismos fisiopatológicos alterados, sobre os quais eu tinha que, conforme, intervir. Então, mesmo sendo muito paciente, muito educado com ela, eu não conseguia fazer com que a nossa relação de cuidado progredisse. Porque eu não estava chegando no ponto que era a questão que era mais importante dela, que era qual era o sentido daquilo tudo. Qual era o sentido da vida dela. E talvez, no campo da saúde, com um profissional de saúde, ela pudesse conversar sobre aquilo e reconstruir aquela situação que estava sendo tão difícil para ela vivenciar. E aí, nós começamos, então, a trabalhar sobre isso. Eu propus, inclusive, que ela escrevesse, ela me contou de um jeito tão, com uma narrativa tão literária, quase, que eu achei que ela poderia escrever e ela topou essa tarefa de escrever e é claro que, então, nossa relação passou a ser, de fato, uma relação de cuidado. Ou seja, onde dois sujeitos se encontram e dois tipos de vivências e de conhecimentos podem fundir horizontes para tentar construir um projeto, um sentido para a existência, onde a questão da saúde da doença ganha uma forma mais concreta e mais efetiva. A posteriori, eu posso identificar os aspectos que me favoreceram ter conseguido suplantar aquela relação mais distanciada e mais difícil de antes para alcançar uma nova relação de cuidado. Eu não pensei isso tudo naquela hora que eu fiz isso, mas algumas coisas aconteceram ali, como, por exemplo, fazer com que aparecesse uma dona violeta narradora, alguém que contasse a sua história. Antes, era alguém que respondia as minhas perguntas. esse é um fator fundamental, diferente. A outra questão é perguntar mesmo pelo sentido do que ela estava vivendo, do que ela estava passando, e não apenas a questão de se ela estava com sintomas ou sem sintomas, tomando remédio ou não tomando remédio. Então, essa dimensão é que eu acho que a gente sintetiza no quadro do cuidado conceitualmente. As teorias correm atrás da prática e voltam para a prática tornando a prática mais rica. Então, essa dialética entre prática e teoria é que a gente tem que ter sempre no horizonte. Se a gente pensar na nossa concepção tradicional de tratar, nós temos um profissional que tem um certo saber técnico científico que se dirige ao paciente para produzir a sua objetividade para a sua intervenção. O paciente, claro, como nós estamos sempre em interação, ele traz algum tipo de saber prático, o saber dele, mas eu coloquei aqui numa setinha descolorida e menorzinha, porque em geral nas interações mais tradicionais entre profissionais de saúde e pacientes elas ficam meio que colocadas de lado quando muitas vezes não são vistas como problemas, como interferências que têm que ser contidas e tudo isso vai gerar então a construção de um objeto de conhecimento e intervenção que é o tradicional das tecnociências. A ideia do cuidado é substituir isso pela ideia de que então o cuidado vai envolver dois sujeitos. É claro que um desses sujeitos é profissional e o outro sujeito não é um profissional. Isso, claro, traz diferença para essa relação. Não são dois amigos conversando, não são dois profissionais conversando, são dois sujeitos em que um tem o papel social de cuidar e o outro de ser cuidado. Mas a ideia é de que o objeto do cuidado seja construído na fusão de horizontes desses dois sujeitos. é claro que os sujeitos profissionais vão trazer uma carga de saberes tecnocientíficos maior do que os outros sujeitos. Ele foi socialmente treinado para isso, ele adquiriu os conhecimentos para fazer isso. Por outro lado, os sujeitos trazem um saber prático muito maior sobre o seu cotidiano do que o sujeito profissional, por mais que ele esteja ali como um profissional da equipe de saúde da família vivendo aquele cotidiano com as pessoas e nunca terá a mesma vivência que as pessoas que são os sujeitos de quem nós cuidamos. Mas também algum grau de saber prático e algum grau de saber técnico-científico todos os sujeitos carregam para aquela cena. E é da fusão desses conhecimentos que pode surgir de fato um objeto que não vai sumir com os sujeitos mas que vai ser objeto de cuidado. Aquele que articula o sentido das tecnociências dentro do sentido prático da existência. E claro, essas sete ciências que eu coloquei aqui elas estão bilaterais porque a cada vez que ocorre de fato um encontro cuidador ambos os conhecimentos se enriquecem de ambos os lados. Tanto os saberes práticos quanto os técnicos científicos. Eu não serei eu não fui mais o mesmo médico de atenção primária que antes desse meu encontro com a dona Violeta. A ponto de ela ter se tornado dona de um artigo que como sujeito mesmo pesquisador me caracteriza. Ao mesmo tempo que também os conhecimentos técnicos científicos que a gente compartilha com os pacientes com os usuários dos serviços eles também vão enriquecer esse arsenal dos sujeitos. Então lembrar disso tudo. Agora é importante também não esquecer que esse esquema aqui essas setinhas pretas aqui são interações mediadas pela linguagem portanto de base racional mas que toda interação ela sempre é atravessada por afetos e os afetos são importantes eles nos movem vejam como foi aquele o susto da agressão que eu sofri pela dona Violeta na sala de espera e o impulso de agredi-la igualmente que então foi uma afetação mútua a presença dos nossos corpos um diante do outro numa certa posição naquele momento que gerou uma experiência que me fez transformar a minha prática então os afetos eles estão sempre presentes a gente só tem que estar de alguma forma fazendo com que eles não sejam desligados da nossa dimensão racional mas que a nossa dimensão racional dialogue com eles e sempre lembrando da ideia de que nós somos que a subjetividade nós somos seres em interação então os nossos encontros não são independentes dos contextos em que nos encontramos eu tenho uma experiência forte disso também quer dizer eu sempre trabalhei com adolescentes lá na unidade básica no Centro de Saúde de Escola do Butantan encontrar os adolescentes lá na unidade básica é completamente diferente de encontrá-los lá na comunidade lá na favela São Remo onde eu ia fazer atividades comunitárias com eles lá eram outros adolescentes e era outro tipo de encontro que acontecia lá então a gente tem que pensar também como os contextos favorecem ou não encontros cuidadores já começar pelo próprio sistema de saúde como a gente pode pensar por exemplo em cuidado no Brasil num país tão desigual e com tanta gente que vive em situações tão precárias que jamais teria condição de comprar assistência médica de encontrar um profissional de saúde independente de seu poder aquisitivo como pensar cuidado no Brasil sem um sistema único de saúde de acesso universal e gratuito seria impensável ao mesmo tempo quando eu vou para o micro também eu tenho que lembrar que eu tenho diferentes possibilidades de interação de acordo com o contexto sintetizando já estou fazendo quase uma hora e eu quero mais ouvir vocês a gente pode dizer então que o que a proposta do cuidado faz é tentar fazer dialogar os dois polos envolvidos no cuidado no encontro cuidador o êxito técnico e o sucesso prático ou seja a nossa capacidade instrumental de interferir sobre as nossas condições de saúde com o sentido que elas adquirem para a vida das pessoas e se aqui no êxito técnico a gente tem alguns parâmetros como já me falei no Instituto Vulnerabilidade mais ou menos bem estabelecidos como por exemplo certos parâmetros mofo funcionais de normalidade como é que eu faço qual é o horizonte que eu vou ter para saber se eu estou conseguindo fazer dialogar êxito técnico e sucesso prático aqui entra num plano mais macro a questão dos direitos humanos mas num plano mais interpessoal que eu estou chamando de projeto de felicidade das pessoas aquilo que as move aquilo que as faz sentir então que mesmo em momentos de sofrimento elas estão de alguma forma realizando aquilo que as faz sentir mais plenamente sujeitos então esse é um termo perigoso projeto de felicidade que a gente pode imaginar que isso aqui é uma espécie de plano de ser alegre não é nada disso não é planejamento no sentido de objetivos metas cronograma recursos o projetar-se é um ir em direção a em sentidos que como eu já falei alguns são racionais mas muitos não são racionais são afetos que nos movem e felicidade também não é igual a alegria está sempre sorrindo não felicidade é uma ideia de realização profunda que pode inclusive se dar no momento de luto quando eu estou muito triste e eu realizo aquele luto eu estou de alguma forma em acordo com o processo de felicidade porque eu estou me despedindo de alguém que é importante para mim então esse é um exemplo que eu gosto de usar porque mostra bem que a tristeza nem sempre é o contrário de felicidade bom como é que a gente constrói isso as ciências da saúde claro vão favorecer o êxito técnico as ciências humanas vão progressivamente nos aproximando o êxito técnico da ideia de sucesso prático mas muito particularmente os saberes práticos das pessoas aquilo que as pessoas vivem no seu cotidiano aquilo que dá sentido à existência delas e o terceiro elemento que é fundamental esse muito pouco discutido é o fato de que há uma ideia de sabedoria prática que vem lá da filosofia antiga lá de Aristóteles e nos chega mais contemporaneamente pelas discussões da hermenêutica que é a ideia de que nós no plano da vida prática a gente não tem regras do bem viver não há como decidir a priori as melhores decisões para a gente mas a gente de alguma forma precisa ter algum tipo de critério para tomar decisões em relação ao que fazer e ao que não fazer por exemplo no campo da saúde tomar ou não tomar tal remédio fazer ou não fazer tal exercício adotar ou não adotar tal medida de proteção então se aqui a gente está basicamente em perguntas técnicas ou seja é eficaz ou não é eficaz a gente vai se aproximando quando a gente vai transitando pelos outros saberes em termos do que é efetivo e o que não é efetivo e em termos da sabedoria prática da decisão final o que é mais virtuoso fazer então se num polo eu tenho utilidade no outro polo eu tenho a virtude a virtude no sentido do que? do que me leva ao que eu considero a vida boa a minha felicidade ao projeto de felicidade então essa é a ideia fundamental do cuidado bom isso como eu já disse nos implica reconstruções que passam desde da lógica da vulnerabilidade até pensar a questão das interações entre por exemplo um médico e um paciente uma enfermeira e um paciente um dentista e um paciente de forma diversa quer dizer a gente precisa ouvir mais as pessoas nós profissionais de saúde mas não é só ouvir mais em quantidade fazer mais perguntas para elas responderem é também abrir lugar para a narrativa para que apareçam os sujeitos e por que? porque a narrativa traz essa ideia de que quando eu vou narrar alguma coisa eu vou contar uma história quando eu conto uma história eu tenho personagens cenários e o enredo ou seja eu tenho sentido então quando eu convido a pessoa a narrar eu convido a pessoa a participar como sujeito então eu preciso que ela conte histórias que ela traga personagens que ela traga cenários e que ela conte um certo enredo mesmo que esse enredo a princípio possa aparecer para mim sem sentido eu brinco muito com meus alunos eu falo assim bom, o paciente chega para você e fala assim não, eu estou com um problema aqui de saúde mas eu até acho que eu sei o que é é porque ontem eu estava saindo de casa e encontrei com aquela minha vizinha que eu sei que me detesta e toda vez que ela me vê ela me joga um mal-olhado e eu fico assim mal fico com a espinhela caída eu não preciso acreditar em mal-olhado não preciso acreditar em espinhela caída para que isso faça algum sentido para mim o que está preocupando aquela pessoa o que está caracterizando aquele tipo de sofrimento que a faz me procurar para lidar com os conhecimentos que eu tenho que posso disponibilizar para ela então essa ideia da narrativa é fundamental da mesma forma também ver mais olhar mais as pessoas mas também olhar de forma diferente não é só olhar procurando semiologicamente os sinais que possam me indicar um certo diagnóstico etiológico como a gente costuma fazer em medicina mas é aquela ideia de olhar buscando encontrar o outro aquilo que não está muitas vezes no desívio aquilo que aparece na expressão de tristeza de uma pessoa ou no seu entusiasmo na sua ansiedade aquilo que aparece nas expressões corporais no modo como se articula o narrar com todos os outros efeitos da interação também da mesma forma tocar quer dizer nós médicos especialmente temos cada vez mais relegado a parte material o húmus da terra aos exames complementares como forma de criar diagnóstico e de fato nossas tecnologias substituíram em muitos aspectos as informações que a gente obtinha por exemplo pela palpação pela percussão mas há um elemento que não se pode perder de vista que é o modo como nós somos corporais já na alegoria do cuidado está colocado a gente não pode separar o que nós sentimos da nossa corporeidade então muitas vezes quando um profissional de saúde toca no outro estabelece uma conexão de outra natureza de outra ordem quando eu vou apalpar um abdômen uma pessoa que diz que está com dor abdominal eu não estou só buscando se tem algum órgão ali que esteja com um tamanho aumentado com a consistência diferente não eu estou também me colocando em contato com o local onde a pessoa localizou o seu sofrimento e isso faz toda a diferença então essas reconstruções de alguns passos fundamentais a gente poderia elencar outros aqui mas eu acho que esses três são bastante importantes especialmente para quem vem como eu da área da medicina então finalizando já para a gente poder conversar um pouquinho a ideia do diálogo é fundamental a interação dialógica uma interação dialógica em que eu acolho o tempo todo a possibilidade do outro trazer para mim os sentidos práticos que a saúde e a doença estão tendo para ele em qualquer momento a gente às vezes tende a trabalhar acolhimento na atenção primária como recepção ou serviço mas é muito mais do que isso recepção é um momento importante de acolhimento mas veja eu estou lá com a minha paciente que vai fazer um exame papo-nicolau de rotina e vou lá levo ela para a mesa ginecológica vou colher o exame na hora que eu estou colhendo o exame que tem como objetivo aquela questão instrumental de identificar alterações da mucosa do colo para detectar precocemente uma alteração que possa prevenir um câncer mas no que eu estou fazendo isso o paciente vai e fala doutor meu útero está inflamado eu poderia simplesmente olhar para o colo e dizer está inflamado ou não está assim ou não mas se eu estou em um estudo de acolhimento o que eu devo fazer bom se ela me perguntou isso tem alguma preocupação prática que está colocada aí aí eu pergunto não eu digo não não está inflamado ou sim está inflamado por que? vamos deixar a paciente falar então de onde vem essa preocupação? ah não porque quando eu estou tendo relação sexual eu tenho sentido dor talvez já abri um outro estou acolhendo aí um outro campo de possíveis necessidades de saúde que de alguma forma eu vou incorporar no meu projeto de cuidado daquela paciente então essa é a ideia do acolhimento contínuo o tempo todo e a ideia de responsabilização eu sempre chamo atenção para isso porque não há efetivamente cuidado se eu não me sinto de alguma forma responsável pelo que vai acontecer com o outro pelo que está acontecendo com o outro se eu simplesmente prescrevo alguma coisa por exemplo uma medicação e digo assim bom do ponto de vista técnico é isso que eu tenho que fazer se ela vai usar ou não se vai dar certo ou não se é um outro momento eu estou deixando de cuidar então eu tenho que de alguma forma acompanhar aquilo que vai acontecer tanto quanto as implicações de eu estar fazendo aquela prescrição para o sentido prático daquela pessoa quanto para como aquilo vai se incorporar ou não ao seu cotidiano então essa responsabilização mútua na interação de nós tomarmos conta daquele espaço de interação cuidadora como espaço de construção de processos de felicidade é fundamental para que o cuidado de fato aconteça e por fim só lembrando que embora a gente quando fala do cuidado a gente se refira mais a relação interpessoal a gente nunca pode considerar os outros níveis de interação como eu falei em relação ao SUS então processos de felicidade sempre envolvem o outro são moros de viver então as nossas os nossos posicionamentos ativos sobre o espaço de cidadania de respeito a direitos humanos elas são tão fundamentais para o cuidado quanto essa relação dialógica que eu estabeleço interpessoalmente e dentro da dimensão mais técnica como por exemplo eu dispor de recursos de equipamentos de proteção individual para proteger trabalhadores de atenção primária no enfrentamento da pandemia da COVID até as questões mesmo do teto da emenda constitucional 95 que limita os recursos federais para a saúde são todas as questões relacionadas ao cuidado então eu tenho chamada essa dimensão mais do cuidado público que é um conceito ainda que a gente precisa desenvolver mais mas que eu gosto sempre de pontuar não deixar de chamar atenção para esse aspecto por fim tem umas referências bibliográficas quer dizer essa discussão do cuidado há uma publicação que veio pelo lápis da UERJ do CEPESC que recolheu diversos textos meus está disponível online eu não coloquei aqui mas se vocês quiserem eu posso colocar passar depois para vocês o endereço onde está disponível tem esse talvez seja o texto mais recente sobre vulnerabilidade publicado na Argentina e está disponível também online aqui a referência das imagens que eu peguei do André François sobre o cuidado em relação a hermenêutica eu recomendo muito os trabalhos de Gadamer e ele tem inclusive essa obra relacionada à saúde são conferências que ele deu relacionadas à saúde e o Heidegger de Ser e Tempo onde ele desenvolve a discussão do cuidado como um elemento caracterizador da existência humana é basicamente isso me desculpe eu falei de mais uma hora e dez quase mas vamos se a gente consegue conversar um pouquinho agora obrigada viu Iris eu acho que o tema nos instiga água respira todos nós acho que você traz reflexões que nos tiram do lugar comum sobre usar determinados termos e refletir sobre esses termos o que é vulnerabilidade como não sendo apenas risco e vulnerabilidade ou grupos vulneráveis ou utilizando isso até como uma questão quase como uma vírgula dentro de uma série de outras e sem uma reflexão sobre esses sobre esses sentidos utilizando autores que eu acho que exigem leituras filósofos que avançam nessa nessa conceituação você citou alguns eu gosto muito do seu texto que você discute sobre o sobre sobre saúde queria até olhar o nome dele aqui Cangulém sobre saúde Cangulém não era exatamente isso que eu ia citar mas também acho que você traz uma reflexão dos nossos referenciais brasileiros de políticas públicas que a gente hoje tem e se materializa numa saúde da família numa estratégia de saúde da família que traz alguns avanços em relação a atenção primária internacional uma composição diferenciada nossa política de acolhimento que vem de certa forma já no início do final do século passado desse século já avançando nesses conceitos a própria discussão da promoção da saúde no Brasil que ela ganha toda uma tradução da autonomia dos determinantes e da determinação social enquanto que a gente avança nesses referenciais e incorpora na nossa agir na atenção primária e outros serviços também não é só na atenção primária mas é claro que a atenção primária do Brasil tem essa potência e acho que bastante importante também trazer essa discussão para os nossos nossos presentes aqui que já fizeram várias perguntas enfim acho que tem uma discussão da teoria mas como que estamos nesse nesse momento traduzindo isso para o nosso agir em saúde estamos com algumas perguntas que a Adriana vai sistematizar ouvir mais mais as pessoas são narrativas no chat que acabam sendo narrativas meio que entrecortadas e interpretadas mas eu espero que a gente consiga interpretá-las bem Adriana então Adriana eu fico eu fico pena de não conseguir falar e acompanhar o chat ao mesmo tempo porque os chats são sempre muito interessantes a troca de experiências isso é nossa as nossas dicotomias mas enfim é a tecnologia que interliga mas que ao mesmo tempo afasta as pessoas olho no olho é muito importante mas vamos lá Adriana pois é a gente está com mais de 80 pessoas nos assistindo a gente além dos nossos alunos aqui do mestrado profissional aqui da ENSP em atenção primária nós temos pessoas também da UFRJ da UFBA da UEPA da Universidade Estadual lá do Pará e de Tocantins então a diversidade sempre muito interessante a gente tem vários comentários de elogios viu Ayres assim de encantamento com debate de enfim elogios pela sensibilidade pelo aprendizado enfim mas temos três questões aqui que eu vou apresentar uma é da Ana Cristina Borges Oliveira que fala que a aula está muito boa pergunta como trabalhar a chance do adoecimento o risco e a vulnerabilidade às doenças essa é a primeira pergunta da Ana Cristina como trabalhar a chance do adoecimento o risco e a vulnerabilidade às doenças a Daniela Soares além de te elogiar fala que sempre é muito bom aprender contigo traz um outro comentário que as dimensões do construto vulnerabilidade tem uma interface grande e estão em constante interação ainda tenho dificuldades de tomar o conceito mais operativo no âmbito de pesquisas na área adoro o texto da Dona Violeta uso muito na graduação e na pós a Mirna Teixeira que inclusive é docente também do curso do nosso curso ela traz também uma outra reflexão que fala o seguinte no campo do debate da bioética diferenciam pessoas vulneráveis das pessoas vulneradas vulnerados seríamos todos nós estamos todos suscetíveis às condições da vida já os vulneráveis seriam aquelas pessoas em situação de maior vulnerabilidade por exemplo pensando na determinação social ou seja quem mora em áreas de risco negros pobres sem educação básica pessoas em situação de rua usuários de droga nas cenas de uso etc esses seriam os vulnerados é sobre essas pessoas que precisamos ter políticas públicas mais equitativas e a Rita da Cruz a Morim também fala aí do encantamento sobre o texto da dona violeta ou seja as pessoas conhecem esse texto e parece que gostam muito é isso não sei se deu pra você pegar deu sim deu sim só um pouquinho aí a gente tem mais outras questões a gente tem mais três questões a princípio já avisando aqui o grupo do chat também em função do horário então a gente vai fazer esses dois ciclos então a sugestão de você responder essa depois a gente abre novamente pra mais algumas questões perfeito bom primeiro agradecer os comentários elogiosos é um estímulo pra gente quando a gente recebe esse feedback e assim a primeira questão daria um ciclo de palestras mas a questão da vulnerabilidade ela vem justamente pra tentar fazer com que as nossas formas de tentar avaliar as possibilidades das pessoas virem a ser atingidas por algum problema de saúde possam ser fazer um trânsito mais fácil mais fluido entre o plano das análises de base tecnocientífica e o plano da aplicação eu costumo dizer que a vulnerabilidade o quadro da vulnerabilidade é um quadro busca mediar saberes diferentes saberes científicos então os da das áreas básicas da clínica da enfermagem da epidemiologia os diversos saberes científicos entre saberes científicos e os saberes não científicos os saberes práticos e entre muitas vezes linguagens diferentes como por exemplo a linguagem dos direitos humanos tem discursividade diferente que de alguma forma tenta fazer essa síntese não é impossível não é quer dizer agora como está colocada na pergunta seguinte ela não é muito simples de ser operacionalizada porque nós fomos aculturados de um modo em que essas esferas ficam muito separadas é como se quando a gente estivesse falando de direitos não está falando de ciência quando a gente está falando de ciência não está falando de prática então fazer essa ciência não é muito simples o que normalmente articularia esses três termos que você usa chance risco e vulnerabilidade é que chance digamos assim seria a atitude nossa em relação às perguntas que a gente faz no campo da saúde em particular no campo da prevenção mas lembrando prevenção não significa só a fase de ações pré-cuidado já desde do referencial lá do livre-clac a gente identifica dimensões preventivas tanto nas ações mais por exemplo como floretação da água vacinas e tal até a questão da reabilitação e quando eu estou cuidando eu também estou fazendo isso mas a ideia da chance a pergunta é essas pessoas com as quais me preocupo elas podem ou não ser atingidas por um certo problema diante desse tipo de atitude eu tenho uma digamos uma primeira etapa de resposta que é a questão da probabilidade a probabilidade a gente pode definir como uma chance quantificada e uma quantificação que sabe que está lidando com desfechos que eu não posso controlar absolutamente então o provável é o possível quantificado então as análises de risco elas fazem é isso é tentar identificar aspectos cuja associação pode me indicar uma maior ou menor chance então eu quantifico isso com certo grau de segurança às vezes eu não consigo esse grau de segurança e falo olha não deu uma associação estatisticamente significativa às vezes eu consigo dar uma maior quantificação a essa chance uma capacidade de quantificar essa chance em relação a alguns aspectos mas ainda continuo com o problema de que esses aspectos como é que eu posso de fato articulá-los em algum tipo de intervenção concreta aí entra a vulnerabilidade ou seja eu tento traduzir esses possíveis que eu quantifiquei em determinadas possibilidades práticas de compreensão e intervenção então esse seria digamos as etapas em que eu vou articulando chance risco e vulnerabilidade então a vulnerabilidade ela aponta para um procedimento qualificador não quantificador mas ela não prescinde da quantificação quer dizer eu acho que até alguns textos meus deram margem a essa polarização eu lembro que eu ia a alguns lugares assistindo alguma reunião científica a pessoa falava porque o risco desculpa Zé Ricardo a vulnerabilidade dizia não você está falando de risco mesmo está falando de probabilidade é risco então a gente não tem que ter pudor em usar o termo risco só que a gente deve usar no lugar certo e usar a vulnerabilidade também no lugar certo e perceber que a vulnerabilidade ela vai estar sempre de alguma forma conversando com algum tipo de construto sobre o risco porque o risco é algum tipo de construto sobre a quantificação de chances e as chances nos interessam no campo da saúde então isso é fundamental as três dimensões da vulnerabilidade e a dificuldade de operacionalizar isso não fique tranquila porque a dificuldade não é só sua eu digo que um dos grandes desafios é esse como a gente operacionalizar e uma coisa que eu chamo a atenção é a gente nunca vai conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo e agora então a gente tem que primeiro trabalhar com a ideia de diferentes níveis de temporalidade dessas ações ações de curto médio e longo prazo mas pensar isso não como uma linha em que agora eu tenho as ações de curto prazo depois eu vou ter as de médio e lá pra frente quem sabe meus filhos vão fazer as de longo prazo não a ideia é que na minha intervenção agora no meu modo de entender a situação e intervir agora eu entendo aqui que tipo de repercussão pode ter a médio e longo prazo a minha ação então se eu faço por exemplo um grupo educativo com mulheres na minha unidade básica sobre saúde sexual e reprodutiva eu sei que relações de gênero atravessam profundamente essa discussão e sei que relações de gênero só vão se transformar mais radicalmente com movimentos sociais mais amplos não vai ser eu ali com as mulheres lá da minha região ali naquele grupo que vamos então revolucionar as relações de gênero mas nós podemos fazer atividades que levem isso em consideração e que fazem com que as pessoas pensem no seu cotidiano já considerando as relações de gênero e que então na própria interação entre as mulheres possam surgir sabedorias práticas de como essas questões de gênero entram no cotidiano e como elas podem ser de alguma forma manejadas de forma a diminuir suas vulnerabilidades agora o que eu sempre chamo atenção é que nós profissionais da saúde a gente entra na discussão de vulnerabilidade não poderia ser diferente predominantemente pela dimensão programática porque o nosso interesse não é discorrer sobre as questões associadas à saúde nosso interesse é fazer alguma coisa na saúde então sempre de alguma forma estar pensando no modo como eu organizo as minhas práticas como essas questões relacionais interação sujeito sujeito e os atravessamentos mais coletivos que surgem daí podem me ajudar a organizar o meu serviço as minhas ações de um jeito mais potente para reduzir vulnerabilidades ainda que eu saiba que algum desses aspectos que estão produzindo vulnerabilidade tem que se transformar para além da minha ação específica do meu serviço e aí dentro do meu fôlego tentar articular outros setores então por exemplo a unidade básica de saúde tentar ao máximo possível a articulação com outras instituições naquela comunidade que possam trabalhar em conjunto se eu não tenho uma articulação de nível central entre educação saúde e bem-estar eu posso tentar fazer isso localmente com a escola vizinha da minha unidade de saúde com a creche do padre na frente da minha unidade com o grupo de amigos do bairro enfim que de alguma forma a gente consiga se articulando para fazer ações mais capilarizadas em termos dos aspectos sociais e por fim as diferenças entre o modo como a bioética usa e esse conceito eu acho que há muitas proximidades e há algumas diferenças quer dizer quase sempre quando eu discuto com pessoas da área da bioética eles dizem isso vulneráveis somos todos nós no sentido da ética mais geral sim todos nós estamos sujeitos a não alcançarmos a vida boa que está no horizonte ético da nossa existência mas no campo da saúde o que nos interessa é exatamente aquilo que no discurso bioético fala mais dos vulnerados que são aqueles que já estão em situação que do ponto de vista da saúde os coloca em desvantagem em relação a esse ideal ético da boa vida então há uma dimensão digamos tecnopolítica que faz com que a gente se refira à vulnerabilidade já nos referindo a diferenças relacionadas a desigualdades e o vulnerado a ideia do vulnerado tem por outro lado uma conotação meio de contrabando e que eu não gosto muito que é uma ideia do passivo aquilo que recebeu algo eu fui vulnerado eu gosto mais da ideia de relações vulnerabilizadoras relações de vulnerabilidade aquelas que nas quais estão baseadas as diferenças que geram desigualdades e daí interviz sobre elas mas respeito absolutamente a terminologia e o modo como a bioética encontrou para se referir a essa essa diferença entre uma certa suscetibilidade universal nossa e aqueles aspectos que já nos exigem algum tipo de cuidado ético específico eu acho que não está em desacordo é de fato uma tradição terminológica diversa acho que a gente pode ir para outro bloco de questões o importante você está abordando que existem referenciais diferentes e que o importante é a gente se apropriar desses referenciais escolhê-los e utilizá-los da forma que fazem sentido para a gente pesquisador ou para a gente profissional então não é só a definição mas é aquilo que faz sentido também para quem está utilizando que somos um pouco na produção do conhecimento e tem mais um bloco de perguntas que Regina então pode trazer Regina está fechado o seu microfone eu sou fera nisso e deixar o microfone fechado a gente precisa avaliar até a gente tem perguntas aqui um bom número de perguntas então eu vou juntar três na verdade três pessoas porque tem mais perguntas do que pessoas em primeiro lugar só avisar o Zé Ricardo que os elogios continuam a gente não tem tempo aqui para falar de todos eles mas tem muitos elogios aqui que continuam brotando no chat então eu vou começar pela Florencia Martins ela está pedindo para você desenvolver a concepção de vulnerabilidade e a promoção de saúde pensando na carta de Otágua na atenção primária especificamente na estratégia saúde da família e ela faz mais algumas perguntas ela também quer saber o que você acha se cuidado em saúde pode ser entendido como preocupação ela se alienta aqui no sentido da Heideggeriana de preocupação com o outro e também de que forma a concepção de vulnerabilidade em saúde pode contribuir para a pandemia de Covid a Florencia fez aqui um grupo mas eu tenho umas duas pessoas que eu vou acrescentar pode ser? estou indo então depois também as pessoas da turma estão pedindo para que leiam também as perguntas deles Monique Rafael não sei se vai fazer no outro bloco talvez eu acho melhor a gente fazer o outro bloco porque nós já temos cinco então eu vou fazer três pessoas e depois a gente entra no bloco da turma que eu acho que pode perfeito José Ricardo você conseguiu pegar a questão da Jamile? no campo epistemológico quais abordagens são utilizadas para pensarmos a produção de conhecimento acerca do cuidado de forma articulada ao contexto da intersubjetividade? e aqui tem um comentário uma pergunta do Hugo espera aí desculpa desculpa Regina tem a primeira aquela da Florenci eram aquelas três perguntas a questão da vulnerabilidade promoção da saúde na estratégia da família a relação com o conceito de preocupação heidegueriano e aplicação na covid aí vem a Jamília isso? isso a Jamília não tinha que pegar a pergunta dela então vamos no campo epistemológico quais abordagens são utilizadas para pensarmos a produção de conhecimento sobre o cuidado de forma articulada ao contexto da intersubjetividade? ok agora vamos para a última desse bloco é uma questão do Hugo sobre saúde bucal ele diz que em relação a vulnerabilidade de saúde bucal se usam muitas investigações quantitativas mas que não se tem uma noção real da condição dessa população ele quer saber se você acha que as pesquisas que envolvem vulnerabilidade requerem sempre uma análise qualitativa para se ter um retrato mais fiel do que acontece na população são essas então desse bloco bom então em relação às questões da Florencia é é curioso assim que quando a primeira primeiro contato que eu tive com a promoção da saúde eu naquele formato lá da primeiro da carta de otal e tal eu fiquei com uma certa resistência porque o social era praticamente só aparecia como estilo de vida e o estilo um pouco também na dimensão ecológica mas do ponto de vista da perspectiva das pessoas das suas práticas só aparecia basicamente como estilo de vida e o estilo de vida tinha uma nós formados no campo da saúde coletiva herdamos uma crítica a esse conceito por remeter muito como se fosse uma espécie de alternativa puramente individual o estilo eu escolho o estilo é meu e sempre se buscou usar na saúde coletiva mais a expressão modo de vida como forma de se relacionar a essas questões que envolvem em certa medida certas escolhas individuais mas que de alguma forma também estava conformada por aspectos que estavam para além da vontade do indivíduo com certas condições objetivas socialmente colocadas então eu via pouca possibilidade de entrada do social mas depois conforme esse conceito foi sendo discutido especialmente quando começaram as conferências mais amplas e que envolveram países não desenvolvidos essa perspectiva sociopolítica foi entrando mais fortemente e aí ficou claro para mim que havia um diálogo não só possível como necessário com a promoção da saúde porque exatamente a promoção da saúde estava trazendo essa perspectiva que era incluir todas as ações possíveis de saúde uma perspectiva que envolvia a participação dos sujeitos políticos como sujeitos políticos então isso tornou claro para mim essa vinculação e achei que a vulnerabilidade poderia contribuir muito para a formulação de projetos de programas de promoção da saúde e de fato a Dina Xerés quando organizou aquela coletânea sobre promoção da saúde e chamou para fazer um capítulo sobre vulnerabilidade nesse livro e acho que casou super bem com as outras discussões que ela trouxe nessa obra que continua sendo reeditada pela editora da Fiocruz é uma obra bastante importante com bastante influência então eu acho que é possível e é possível nesse sentido porque quando eu faço na área de vulnerabilidade eu trago necessariamente as perspectivas de por exemplo da dimensão programática que é um dos pontos que a promoção da saúde coloca quer dizer o controle social sobre a organização das ações e um compromisso dessas ações com certos princípios da promoção da saúde como a sustentabilidade então eu acho que há possibilidades muito claras dessa conversa e além disso o fato de que os aspectos sociais relacionados ao cotidiano das pessoas que interessa a promoção da saúde também interessarão as análises de vulnerabilidade nessa estratégia de saúde da família eu acho que é uma dimensão super importante infelizmente nem sempre bem desenvolvida porque muitas vezes as equipes porque estão frequentemente mal dimensionadas em relação ao tamanho da população adescrita elas ficam muitas vezes sobrecarregadas com ações de caráter individual e conseguem pouco incorporar dimensões de promoção da saúde nas ações especialmente nas ações comunitárias onde elas seriam bastante potentes então acabam incorporando um pouco isso em atividades dentro da unidade seja em aconselhamentos individuais seja em grupos mas consegue pouco fôlego para fazer ações intersetoriais articulação com outros setores para ações mais coletivas embora haja exemplos muito interessantes de locais onde isso acontece e acho que especialmente facilitadores desse processo foram algumas equipes de núcleo de apoio à saúde da família que de fato se integraram bem com as equipes de saúde da família e conseguiram estabelecer essa capilaridade no território então eu acho uma pena por exemplo que em muitos locais as equipes de saúde da família têm rejeitado os NASFs muitas vezes não por culpa das equipes mas por culpa do modo como o NASFs foi trazido para esse convívio quase como uma espécie de supervisora do trabalho do NASFs e não como um parceiro na construção de ações mais enriquecidas e agora com a nova política de atenção básica está ainda mais ameaçada essa ação interdisciplinar que eu acho bastante problemático mas acho que é uma coisa possível a relação do quadro do cuidado em saúde então quando a gente tem desenvolvido com as categorias heideggerianas elas existem mas elas têm que ser pensadas com cuidado eu tenho visto alguns artigos que passam direto de heidegger para a intervenção a gente tem que lembrar que heidegger foi um filósofo ele até tem textos sobre a saúde especialmente na área de saúde mental nos diálogos de Zolikon se não me engano que é o nome do grupo lá que ele trabalhava pensando a questão da saúde mental na perspectiva do quadro filosófico dele mas quando ele fala da preocupação ele está falando numa perspectiva filosófica de caráter mais ontológico que claro que guarda relações com o cuidado como a gente coloca e o que relaciona aquela primeira pergunta a questão da chance quer dizer quando nós profissionais de saúde estamos querendo trabalhar promoção da saúde cuidado prevenção nós de alguma forma estamos querendo nos antecipar nos projetar em direção a um certo futuro que nos pareça adequado essa existência esse estar para além do imediatismo e querer nos conectar profundamente com a nossa relação com o outro mas a gente tem que ver que ele está em um plano bastante abstrato e que quando a gente está pensando nas práticas de saúde por exemplo a questão do cuidado se relaciona de um modo muito mais imediato com a questão da tecnicalidade que não está colocado para Heidegger ou está colocado até de uma forma meio crítica quer dizer de certa maneira ele coloca o estar à mão o agir técnico instrumental como alguma coisa que seja um obstáculo a nossa consciência mais existencial do nosso ser para o mundo do nosso ser para o outro o nosso ser aí o que nós pretendemos fazer no cuidado é recuperar o modo como a nossa própria relação com a tecnociência faz parte do nosso ser aí e da nossa produção da boa vida então nesse sentido eu sinto uma afinidade embora tenha raízes lá em Heidegger mas uma afinidade muito maior com a discussão gadameriana e de outros hermenêutas contemporâneos que de alguma forma não vão ter aquela atitude quase reativa da Alemanha pós-primeira guerra a questão da tecnociências ocidentais e uma certa nostalgia de um primitivismo germânico que estava lá no Heidegger de uma espécie de vida pura que ele próprio de alguma forma depois vai superando mas que no ser e tempo tem rescendências ainda muito fortes em relação a Covid tem tudo a ver quer dizer a gente não era o tema exatamente dessa oficina desse nosso encontro aqui mas como pensar a questão do que aconteceu e está acontecendo no Brasil se a gente não recorre a aquelas dimensões que a vulnerabilidade traz tão fortemente para a gente apesar da epidemia ter chegado ao Brasil nos grandes centros urbanos e nos bairros centrais de pessoas mais ricas para onde se dirigiu a epidemia onde que ela está se perpetuando e onde está a maior letalidade em São Paulo nos últimos inquéritos sorológicos a gente viu que a quantidade de pessoas negras em relação às não negras infectadas pela Covid é três vezes maior aquelas pessoas que vivem em domicílios com mais de quatro habitantes também duas a três vezes maior então há uma série de indicadores de vulnerabilidade que mostram que a crise sanitária que a Covid trouxe é uma crise humanitária ela mostrou para a gente que as condições que a gente está organizando na nossa vida social com tamanho de desigualdade vai produzir essas epidemias e vai ser mais trágico naquelas que estão sendo populações que estão sendo abandonadas pelo que alguns pensadores têm chamado da necropolítica daquela daquela forma de gerir o Estado em que eu de fato abandono um certo grupo populacional à própria sorte para garantir um certo projeto de produção e de riqueza distribuição de riqueza para alguns poucos então acho que a gente poderia passar amanhã toda discutindo desde a questão programática de como é que chegaram os recursos para responder a epidemia onde chegaram quais chegaram a determinação social dos grupos que estão sendo mais atingidos eu acho que se a gente tivesse sido mais adepto ao referencial da vulnerabilidade na definição de respostas à pandemia como fomos em relação a AIDS no Brasil nós teríamos tido um resultado melhor com certeza tanto que algumas comunidades vulneráveis desenvolveram aspectos de resposta que foram mais abrangentes quanto a gente da vulnerabilidade e criaram por exemplo formas de suporte social para garantir que uma medida técnica como distanciamento social pudesse ser mais efetivo nas suas comunidades então isso é um exemplo que eu acho que nos mostra a aplicabilidade desse sentido a pergunta Jamila é muito interessante já adiantei um pouquinho aqui sobre a epistemologia da produção conceitual sobre o quadro do cuidado eu acho que a grande linha filosófica que pode basear epistemologias mais favoráveis ao cuidado eu não digo uma só porque eu acho que há possíveis diferentes epistemologias para estudar e conhecer o cuidado se baseiam na hermenêutica nesse sentido de que a hermenêutica é a vertente filosófica que também com seus diversos matizes por exemplo eu trabalho com três grandes quadros hermenêuticos Habermas com a teoria da ação comunicativa Paul Ricoeur com a ideia de identidade e mesmidade e Gadamer com a ideia de fusão de horizontes as três epistemologias com suas nuances em alguns aspectos muito diversos e alguns muito comuns fazem esse giro para a intersubjetividade para a gente pensar desde a razão até as nossas interações de caráter não racional como encontro de sujeitos isso me parece fundamental para pensar o cuidado Paul Ricoeur especialmente nos dá a ideia de fusão de horizontes que é fundamental em tudo que eu falei anteriormente sobre o cuidado Paul Ricoeur na discussão que ele faz da via longa da hermenêutica o contato entre o explicar e o compreender me parece fundamental inclusive na pergunta que vem depois que eu vou responder então eu acho que essa é a grande vertente mas há outras contribuições importantes por exemplo as ideias que não é uma via que eu explorei muito mas que muitos da saúde exploram das leituras mais espinosanas da questão da saúde como potência eu acho que traz contribuições importantíssimas para pensar o cuidado então o cuidado como esse criador de potências eu tive um aluno que estudou infelizmente não publicou mas ele fez uma dissertação de mestrado belíssima mostrando como o quadro o inicotiano nos permitia entender a questão do cuidado como um estímulo à criatividade das pessoas e a criatividade como um indicador fundamental de saúde então eu acho que há uma série de possibilidades mas fundamentalmente esse giro para a intersubjetividade para os encontros eu acho isso fundamental e aí a questão sobre saúde bucal eu já orientei em trabalhos na área de saúde bucal que era basicamente qualitativo que se procurava entender como é que era a possibilidade de leitura das mães que iam na unidade básica e recebiam informações dos dentistas sobre higiene bucal como é que isso era recebido por elas considerando as condições concretas de vida que elas viviam então acho que é possível sim análise por aí agora se as análises tem que ser necessariamente qualitativas ou quantitativas eu acho que a gente não deve adotar uma polarização tão forte o que a gente deve considerar é que qualquer estudo e aí eu vou usar um linguajar Habermasiano ele vai ter uma certa pretensão de validade como verdade a gente tem que perceber que pretensão é essa dependendo da pretensão que eu tenha o argumento quantitativo pode ser mais ou menos importante a mesma coisa o qualitativo então quando eu estou buscando mais a compreensão ou seja a busca do sentido de uma certa prática de um certo comportamento de uma certa ação eu vou ter um predomínio do modo de buscar validade qualitativa interpretativa agora mesmo nessas se a gente for parar para analisar lá no fundo vai ter algum tipo de raciocínio que está com base em alguma coisa quantitativa porque está muito arraigado no nosso modo de pensar quer dizer se nós consideramos as questões de gênero como questões importantes para interpretar as práticas de saúde é porque também a gente tem certas quantificações que mostraram diferença entre homens e mulheres em alguns aspectos então se a gente puder fazer um diálogo produtivo entre qualitativo e quantitativo eu acho muito importante eu posso fazer um estudo quantitativo em que a pretensão de validade é de ordem quantitativa mas tendo quadro de vulnerabilidade como pano de fundo para por exemplo me ajudar a encontrar as melhores variáveis para quantificar e comparar e a melhor forma de interpretar o que eu acho então não é para separar uma coisa de outra embora as especificidades a gente vai continuar com outro bloco e até estamos a turma está fazendo pergunta aqui mesmo e a gente vai ficar só nesse espaço sem necessidade de migrar por outro porque eu acho que a conversa está boa e tem mais um grupo aí de questões que a Adriana vai ler é isso? É Nosso teto de fato é meio-dia então vamos lá É isso Bom, os elogios ainda continuam viu Iris você está inspirando todo mundo Olha a gente tem uma pergunta que é da Monique Monique é aluna do nosso curso Monique França Já vi um texto que fala sobre sobre vulnerabilização ao invés as vulnerabilidades poderia abordar um pouco sobre isso? Seria possível falar um pouco mais sobre essa polarização de determinação social e vulnerabilidades? Essa é a pergunta da Monique O Rafael ele faz a pergunta o seguinte poderia falar sobre o conceito do autocuidado considerando a intersubjetividade na construção do cuidado poderíamos dizer que o conceito de autocuidado estaria epistemologicamente errado? É uma pergunta e a Mirna volta com um comentário dizendo que a interseutralidade é um conceito central para o debate da vulnerabilidade Por último a gente tem uma questão que é da Ana Cláudia Figueiró que faz o seguinte como a espiritualidade se incorpora ao cuidado no quadro da vulnerabilidade? Essas são as questões finais eu acho que aqui a gente já vai abrindo para o Ayres responder e vamos já fechando e agradecendo todo mundo que participou fortemente aqui no chat Acho que isso tem dialogado muito com os temas que a gente tem discutido dessa concepção da epidemiologia que precisa de teorias e teorias que sejam robustas que trabalhem conceitos de vários autores e que não é sem essa teoria todo o referencial analítico da epidemiologia se enfraquece e a gente integra isso e integrar de forma ampliada inclusive com os outros determinantes que aqui hoje estão se apresentando até aqui na nossa discussão mas está com você respirou uma aguinha Vamos lá vulnerabilização alguns estão preferindo usar exatamente para evitar aquilo que eu me referia como a substancialização da vulnerabilidade um pouco aconteceu com a questão dos grupos de risco você atribui uma certa identidade a um certo grupo social para fins de produção de uma análise probabilística e de certo traço está associado probabilisticamente ou não com determinado desfecho aí se transforma isso como se fosse uma identidade daquele grupo e aí ele vira um grupo de risco em alguns casos até isso acaba passando meio desapercebido porque não tem tantas implicações do ponto de vista ético, moral, político se a gente pensar por exemplo na a gente usar o grupo sintomático respiratório que as pessoas estão sendo há mais de três semanas como grupo de risco para tuberculose isso passa quase desapercebido ninguém se incomoda muito com o uso desse recurso mas no caso da AIDS por exemplo o grupo de risco se tornou um estigma que prejudicou ainda mais a vulnerabilidade de certos grupos atingidos pela epidemia do HIV então para tentar não trabalhar com a ideia de que existem grupos vulneráveis no sentido quase como colocar um rótulo colar uma identidade nessas pessoas com pessoas então mais frágeis mais vulneráveis eu lembro uma vez muitos anos atrás eu fui lá em Brasília num congresso dos profissionais do sexo falando de vulnerabilidade eu falei dos profissionais do sexo como um grupo vulnerável e uma das lideranças lá que era maravilhosa ela falou olha você me desculpe mas nós não somos nada vulneráveis nós que estamos aqui estamos muito mais conscientes do que está acontecendo estamos nos mobilizando muito mais do que a maioria das mulheres que não são profissionais do sexo e ela tinha razão nesse sentido então a gente tem buscado termos que nos permitam ao máximo possível uma certa vigilância epistemológica não epidemiológica para evitar certos termos que favoreçam essa leitura mais substancializadora e aí uma das possibilidades é isso falar assim de aspectos de vulnerabilização chamando a atenção para o fato que é um processo que está em curso e que implica relações eu acho também que por exemplo usar o termo relações de vulnerabilidade relações vulnerabilizadoras ajuda nesse sentido ou alguns tem usado populações em situação de vulnerabilidade que também ajudam a dar esse aspecto mais mas eu acho importante a gente sempre ter em mente aquilo que eu falei logo no começo que a gente não pode falar de vulnerabilidade em geral é vulnerabilidade a quê de quem e quando isso nos ajuda a retirar esse risco de substancialização de só substituir o nome mais moderno vulnerabilidade mas com a mesma lógica de grupo de risco por trás então essa é a grande preocupação a questão da vulnerabilidade social que se coloca a vulnerabilidade social ou a vulnerabilidade vão colocando alguns adjetivos qualificando isso qualificando é bom a questão da determinação social determinantes sociais de vulnerabilidade há uma discussão entre determinantes sociais e determinação social é em geral os pensadores do campo da saúde coletiva de influência mais marxista eles tendem a recusar a ideia dos determinantes exatamente pela razão por exemplo pela crítica que o Aroca fez no trabalho um dos trabalhos fundadores do campo da saúde coletiva que foi o dilema preventivista da adoção do modelo natural da doença do Lívio e Clark por ele fatorar os aspectos do hospedeiro do meio e do agente como se eles fossem equivalentes em termos de peso e como se também se a análise deles fatorada pudesse levar ao mesmo resultado final então você tem por exemplo Jaime Breire do Equador ele sempre usa determinação social porque é uma totalidade compreensiva onde os aspectos socioeconômicos de gênero de raça conformam realidades que estão articuladas não posso pensar o racismo de modo isolado da sociedade dividida em classes embora a nossa concepção de classe hoje seja diferente da do século XIX mas ela há uma certificação social em que as questões raciais não são independentes elas são também uma forma de fazer essa certificação social as questões de gênero por sua vez também tem relação com isso eu não posso pensar a situação da mulher negra só como negra é também como uma questão de gênero o que significa ser mulher sendo negra nessa sociedade estratificada então essa preocupação com pegar essa totalidade compreensiva da qual o quadro da vulnerabilidade tal como a gente trabalha se aproxima ela busca essa totalidade compreensiva ainda que eu pegue por exemplo um enfoque programático como central ainda que eu pegue uma questão de gênero como porta de entrada eu não desconsiderar a relação com essas outras questões agora a gente também tem que ter uma certa flexibilidade porque você vê muitas vezes as pessoas usando os termos determinantes sociais querendo e aí fala determinantes sociais que eu vou trabalhar de uma forma interseccional ou seja ela aponta que ela quer trabalhar de uma forma integrada embora use o termo determinante eu mesmo se vocês forem rever aqui a minha gravação dessa minha fala devo ter falado de determinante aqui quando eu estava querendo falar de determinação e por outro lado também assim como em Nível e Clark é claro haviam fragilidades que a crítica brasileira apontou especialmente o trabalho do Aroca com muita clareza a gente não pode negar que foi um avanço em relação ao modo como os médicos norte-americanos pensavam a questão da saúde nos anos 50 foi um grande avanço até hoje eu uso quando eu dou aula para graduação médica eu uso eu parto do referencial da história na doença para mostrar como a gente pode ter uma visão mais ampliada e chego lá na vulnerabilidade como uma espécie de reconstrução desse movimento que começa lá então da mesma forma também determinantes sociais de saúde ao ser adotado pelo OMS abriu um espaço grande para que práticas de promoção da saúde fossem incorporadas nas políticas a gente não pode desconhecer isso então vamos deixar de lado muitas vezes um certo rigor epistemológico em prol de uma efetividade prática de certos conceitos mas com cuidado da gente ter essa vigilância em termos sobre o que estamos falando e qual é o alcance e o limite da tecnologia que a gente está usando para falar sobre aquilo o aspecto intersetorial eu acho fundamental naquele quadrinho que eu apresentei rapidamente sobre as mudanças de enfoque quando eu adoto o quadro da vulnerabilidade fica patente de que para que eu possa favorecer diálogos e construção de respostas com a participação dos sujeitos eu tenho que ter potencialmente ao máximo possível ações intersetoriais um dos sucessos do programa brasileiro da resposta da epidemia de HIV e AIDS foi a sua ação intersetorial a gente nunca tinha conseguido uma política de saúde tão articulada a políticas sociais a políticas inclusive jurídicas a políticas econômicas então essa ação intersetorial ela é ela está na alma da lógica da vulnerabilidade e é o que eu digo muitas vezes a gente não consegue ir muito longe nisso porque a gente está por exemplo num país num estado num município onde o diálogo entre diversos setores é muito pobre ainda mas às vezes localmente eu consigo fazer alguma coisa assim eu consigo estabelecer uma intersetorialidade local com a escola do lado com o comerciante da esquina com o centro cultural do meu bairro e faço então uma ação mais capaz de se capitalizar naquele ambiente comunitário então essa é uma possibilidade também e por fim a questão da espiritualidade onde que ela ah não eu pulei uma coisa a questão do autocuidado se seria então uma incongruência falar em autocuidado na perspectiva das bases filosóficas do quadro do cuidado de modo algum desde que eu considere que o autocuidado é também relacional quer dizer o auto o eu se eu penso se eu me penso no modo como eu me relaciono no modo como eu sou já um ser relacional eu posso trabalhar o autocuidado de um modo muito mais efetivo do que se eu desconsidero isso se eu adote alguma dessas fórmulas de autoajuda que vem muitas vezes dos Estados Unidos e que dizem que bom para ser feliz tem que fazer isso isso aquilo 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 outro não a minha felicidade é onde eu estou com quem eu estou e do modo como eu me relaciono com eles o Paul Ricoeur faz essa discussão de forma muito bonita naquele livro o si mesmo como um outro ele fala da nossa da dupla dimensão da nossa identidade identidade idem ou seja aquilo que nós somos como algo idênticos a nós mesmos e a identidade ipse ou seja identidade entendida como o modo como nós vamos construindo a narrativa sobre nós mesmos e portanto a identidade que vamos assumindo na perspectiva das nossas relações de quem somos na relação com o outro eu quando fui na conferência mundial de AIDS que teve na África do Sul que foi importantíssima em 2000 que foi uma das primeiras se não foi a primeira acho que foi a primeira a acontecer fora dos países do norte do norte não só geográfico mas político do globo e foi muito lindo porque foi na época também que o Mandela estava estava vivo ainda atuando politicamente e tal ele esteve presente na conferência na conferência final que foi uma emoção só do começo ao fim porque foi uma conferência onde o Mandela estava mas no final da reunião quando já estava terminando as pessoas já saindo foi projetada uma frase que vem da tradição Zulu que atualmente já está sendo bastante divulgada que é linda que diz eu sou o que vejo de mim na sua face eu sou porque você é essa é uma forma muito forte muito potente de falar dessa relação da identidade Y nós nos construímos sempre na relação com o outro a identidade é sempre construída em relação ao que eu não sou eu vou conhecendo quem eu sou através daqueles que não sou eu que estão em contato comigo já começa desde a relação discutida pelo Winnicott da relação mãe-filho essa diferenciação que vai acontecendo entre a relação mãe-filho então é possível sim o autocuidado o autocuidado faz parte da ideia de cuidar quer dizer quando eu coloco lá que substitua a ideia de profissional e paciente por sujeito cuidador e sujeito cuidado o sujeito cuidador é sujeito portanto ele está sempre se autocuidando também se eu for fiel a filosofia heideggeriana enquanto somos cuidamos cuidamos de ser então nós estamos fazendo um autocuidado a gente pode ter mais ou menos consciência e trabalho ativo em cima disso mas nós estamos fazendo isso sempre e a questão da espiritualidade ela entra no quadro do cuidado da vulnerabilidade naquilo que eu chamaria de saberes práticos a espiritualidade ela não é uma ciência nem uma ciência de tipo nomológica aquela das regularidades nem uma ciência de tipo hermenêutico compreensível e interpretativo porque ela não está buscando nenhum tipo de validação proposicional em termos de verdades que possam ser fundamentadas e demonstradas empiricamente ela está trabalhando com certas possibilidades de estar no mundo de compreender o meu lugar no mundo então é fundamental compreender a espiritualidade como essa como essa forma então por exemplo eu posso estar como médico de família e comunidade como profissional de atenção básica lidando com uma pessoa que tem uma certa religião que tem princípios dos quais eu discordo moralmente por exemplo mas se eu não estou atento e acolho a espiritualidade daquela pessoa como uma forma que me dá acesso ao saber prático dela ao modo como ela organiza sua vida eu não vou conseguir interagir de modo adequado com ela não vou conseguir perceber certas vulnerabilidades dela e dialogar com ela sobre possíveis construções de superação daquilo ainda que muitas vezes dentro de um certo registro que não é o registro que seja o meu registro aquele que eu escolheria para mim mas que é o que ela escolhe para ela então é fundamental a gente durante muito tempo excluiu a espiritualidade como algo que não dissesse respeito à saúde exceto uma conotação negativa como uma fonte de preconceitos e a gente tem que superar isso e entender que mesmo o preconceito faz parte de um certo modo de estar no mundo que nos interessa como encontro com o outro e que não precisamos inclusive fingir aderir às premissas éticas e morais do outro para poder interagir respeitosamente com isso isso é fundamental para entender vulnerabilidades e praticar cuidado o pessoal está gostando tanto da conversa que tem ao final mais uma pergunta só que eu fecharia que é quase uma abertura de outra discussão mas vamos lá quem fez foi a Marcélia que é nossa aluna do curso é uma assistente social que é gerente de humanidade foi agente comunitário de saúde e hoje Marcélia e Marcélia pergunta quais os desafios da reconstrução das nossas práticas em saúde ou seja ela abre para algumas horas mas eu acho que você pode aproveitar essa pergunta para o seu gancho final de fechamento fechando que desafios teríamos para esse momento de reconstruir nossas práticas de fato essa é uma excelente pergunta e uma pergunta que vai acompanhar vocês ao longo de todo o meu estado profissional e ao longo da vida quanto mais a gente está se envolvendo com a atenção primária e com a saúde coletiva mais a gente vai se fazer sempre essa pergunta e é bom que a gente se faça porque ainda que muitas vezes as respostas nos pareçam grandes demais e assustadoras em termos dos desafios que a gente tem pela frente e elas são fundamentais para que a gente se mova o horizonte que nos faz caminhar e ela tem respostas em vários níveis desde aqueles mais cotidianos operacionais até aqueles mais gerais um grande desafio acho que hoje nosso é com a questão do diálogo porque se a questão da intersubjetividade é tão importante e o diálogo é que promove a intersubjetividade nós temos hoje um grande desafio que é o surgimento de uma interface comunicacional muito potente muito poderosa que são os meios virtuais digitais de comunicação em tempo real de uma forma capilarizada e com a velocidade astronômica então eu hoje coloco uma coisa na rede rapidamente aquilo está no mundo inteiro e de um jeito que é muito desafiador porque não é um espaço apesar da aparência completamente democrático onde então todos podem falar e ser ouvidos de forma simétrica não é não isso não existe há diferentes acessos a esses meios de comunicação esse meio de interação e especialmente há mediadores nessa interação intransparentes ou seja quando nós estamos diante de uma tela nós não estamos só vendo nós estamos sendo vistos e sendo vistos não só por quem a gente está falando mas por quem a gente não está falando os administradores dessas redes sociais desses grandes mecanismos de produção dessas interfaces de comunicação que não só estão fazendo nossos perfis não é e redirecionando para a gente mensagens que são aquelas que segundo o nosso perfil podem favorecer o consumo de certos produtos não é então isso está criando uma comunidades comunicacionais produzidas por interesses que não estão claros para a gente que não são explícitos para a gente e cada vez com maior separação entre eles as tardes burias quem assistiu aquele documentário do Netflix esqueci agora o nome exato sobre as redes sociais mas vocês certamente muitos aí no chat já devem estar digitando aí qual é o nome fica claro isso é assustador o modo como nós somos manipulados e agora já começa toda uma discussão sobre os direitos que vai desde o direito ao esquecimento ou seja o direito de ter alguma coisa que esteve na rede excluída da rede até os direitos em termos de garantir que certos conteúdos não sejam veiculados que naquela difícil limite entre o que é liberdade de expressão e o que o que é de fato um controle público de um certo respeito ao nosso comum então é isso quer dizer diálogo e produção do comum eu acho que é o grande desafio que se coloca hoje do ponto de vista mais operacional tem esse muito específico dos meios de comunicação dos quais nós estamos nos aproveitando nesse momento mas que tem riscos importantes também mas que se coloca do outro lado por exemplo também com a questão das democracias do ponto de vista político nós estamos assistindo retrocessos importantes em termos da valorização do espaço democrático da crença na política como forma de construção desse espaço democrático especialmente do do horizonte dos direitos humanos como um tipo de discursividade capaz de produzir o comum então se começa a combater direitos humanos como se direitos humanos fossem algo que atrasou o desenvolvimento social econômico especialmente quando foi exatamente o inverso então acho que lutar por situações dialógicas que implica desde atitudes éticas pessoais até esferas como a esfera da tecnologia no campo das comunicações a esfera política das democracias e a esfera moral dos direitos me parecem ser grandes desafios no campo da saúde permanece sendo eu acho essa vinculação que a gente fez conseguiu fazer por um momento muito propício lá nos anos 80 de vincular e isso foi emblemático na atuação do Sérgio Arouca e do campo da saúde coletiva vincular saúde com direito eu fiquei impressionado por exemplo quando eu fui vivi durante seis meses nos Estados Unidos em 2014 ainda na era Obama e como era difícil para o norte-americano médio aceitar a ideia de saúde como direito a saúde é um benefício que você adquire que você compra por mérito então é um grande desafio acho que o Brasil deu um passo importante nessa direção no seu processo civilizatório que está sob ameaça importante de desfinanciamento de desvalorização de privatização a gente tem que ser muito firme em garantir o SUS e eu estou feliz que eu acho que pelo menos uma coisa positiva que essa pandemia trouxe será que a gente vai falar de coisa positiva em pandemia mas foi as pessoas perceberem com mais clareza é uma sensação que eu tenho como o SUS é fundamental talvez a gente a partir de agora tenha mais condição de que a população brasileira tome conta do SUS como patrimônio seu da mesma forma como os ingleses cuidam do seu NIH do seu National Health System NHS porque eles percebem que é um ganho da nação inglesa que os brasileiros também não tinham essa percepção até aqui talvez agora fique mais fácil ter essa percepção mas ainda tem um longo caminho pela frente há desafios também do ponto de vista do nosso campo mais particular para além dos técnicos de organização dos serviços de fortalecimento da atenção básica uma atenção básica que seja de fato produtora de uma prática de integralidade do cuidado a gente também pensar as bases epistemológicas da nossa área então trazer mais ativamente mesmo esses quadros hermeneus interpretativos como quadros legitimados validados e bem aplicados no campo nós ainda estamos engatinhando nisso se comparado por exemplo com a maestria que a gente ganhou no campo por exemplo da epidemiologia nós somos lideranças mundiais em epidemiologia então temos que caminhar nesse sentido também e muito particularmente pensar naquela segunda ruptura epistemológica que Boa Ventura de Sousa Santos fala se a primeira foi com a ciência superar o dogmatismo pré-moderno agora nós podemos fazer a ponte a ruptura epistemológica de fazer com que as ciências parem de dialogar só na comunidade científica e consiga esse caráter mediador que a gente tem buscado com a vulnerabilidade de fazer o saber dialogar entre si então trazer mais ativamente os saberes práticos das pessoas para pensar o conhecimento em saúde e as práticas de saúde esse era o panorama que eu consigo fazer daqui mas a gente claro poderia desdobrar cada um deles em vários outros mais específicos mas acho que o seu convite é bom para a gente finalizar o nosso encontro de hoje porque ele é fundamental para a gente se a gente não pensar nisso quais são os desafios a gente se paralisa e não consegue caminhar muito obrigada Ailis pelas suas colocações pelas suas ideias que nos fez refletir e pensar também de certa forma com ânimo para continuar a nossa caminhada eu acho que essa foi bem a intenção dessa aula aberta onde a gente poderia democratizar um pouco esse diálogo com pessoas de outros lugares não só da turma conhecer outras vozes enfim mesmo desse jeito difícil né virtual mas que nos provoca mesmo a continuar lendo continuar refletindo e continuar principalmente na nossa quase que militância pelo SUS nas práticas da saúde enfim e tendo essa esses norteadores da nossa prática com muito amor com muita solidariedade com muita enfim consciência desse papel importante que a gente tem como profissional de saúde como pesquisador como ator aí dentro do campo da defesa dos direitos da democracia e do SUS eu acho que eu queria assim só finalizar agradecer muito ao apoio da Fiocruz pelo campus virtual nosso colega que está no apoio como é o nome Adriana é o Tel é o Tel o Tel está escondido aí atrás do castelo mas nos ajudou eu acho que a Fiocruz tem sido hoje uma instituição bastante presente na divulgação do conhecimento na defesa da ciência e na divulgação nesse nesse campo da comunicação e saúde que se apontou hoje como um grande desafio para a nossa para a nossa produção de conhecimento e para a modificação da sociedade numa série de questões então agradecer muito ao grupo do campus virtual da Fiocruz aos nossos apoiadores aqui da sala as pessoas que participaram e especialmente a você pela disponibilidade de ficar quase três horas aqui nesse diálogo enfim Adriana e Regina mais alguma coisa? Só agradecer também agradecer José Ricardo agradecer a todos mais uma vez obrigada foi ótimo obrigada então estamos encerrando aqui nossa atividade um grande abraço para todos nos vemos aí certamente em outras atividades pela saúde coletiva pela ciência pelo SUS um abraço eu agradeço também a oportunidade do diálogo tão estimulante tchau 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 A CIDADE NO BRASIL